Você vai ver no ICL Notícias de hoje, novo depoimento sobre ataque às urnas. Mauro Cid vai ser ouvido pela Polícia Federal daqui a pouco. Abandonada pelos bolsonaristas, depois de levar hacker ao Planalto para discutir ataque às urnas, Carla Zambelli terá que responder acusações no Conselho de Ética. Recomprou Rolex para Bolsonaro, mas não paga dívidas. Com patrimônio de milhões. Frederic Wassef deve 66 mil reais e não é encontrado para receber notificação. Michele apresenta suas armas. Sarcasmo e deboche. Prestes a falar à Polícia Federal sobre o caso das joias desviadas e vendidas ilegalmente, Michele Bolsonaro usou uma velha tática. O ICL Notícias está no ar. Salve, salve! Sejam todas bem-vindas e muito bem-vindos. Vamos começar juntos então a semana. Hoje, 28 de agosto de 2023, o mês já terminando, né, minha gente? Então vamos lá, seja muito bem-vindo e bem-vinda, você que nos acompanha na TVT, canal aberto, 44.1, na região metropolitana de São Paulo. Você que vem com a gente, nos ouve neste momento aí na Rádio Brasil Atual, 98.9. Seja muito bem-vindo, você também que está com a gente, na TV Quirimureno, 10.3, na Grande Salvador. Vamos lá, que hoje a gente vai falar de Michele Bolsonaro, hoje tem depoimento de Cid, hoje a gente vai falar de muita coisa importante, né? Ou não, dependendo do ponto de vista, né? Mas vamos lá, bom dia pra você. Bom dia, Vivian. São coisas importantes, quer dizer que elas sejam boas, mas elas são muito importantes porque elas falam sobre crimes muito sérios cometidos no Brasil. Vamos falar sobre outros assuntos muito relevantes também pro andamento do país, como por exemplo as indicações pro Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar a falar sobre a Cristiano Zanin, vamos falar também sobre o depoimento do Mauro Cid. O Mauro Cid responde a oito inquéritos, nem é sete a um mais, já está no oitavo inquérito que ele responde por conta dos malfeitos que ele fez enquanto era ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. E vamos falar sobre isso até às dez e meia aqui, Vivian. Então fiquem com a gente, vocês constroem o ICL Notícias junto com a gente. Estou acompanhando o chat de vocês aqui e sempre vou trazer a opinião do nosso espectador aqui no nosso ICL Notícias, Vivian. E é essa semana, gente, dia 31, o depoimento do bonde, hein, da caravana de Piracicaba, a caravana de Bolsonaro hoje. Essa semana, hein, dia 31, aquele depoimento lá em conjunto. Eduardo Moreira, bom dia. É, o Rio de Piracicaba, né, vai jogar água pra fora de tanta lágrima que vai cair nesses depoimentos aí. Bom dia, todo mundo. Aliás, tô falando do Rio de Piracicaba, eu comecei a assistir aquela série do Chitãozinho Chororó. Ó, bacana, cara, eu gosto das histórias caipiras, sabia, cara? Eu, depois ainda que fui no MST e comecei a passar aquelas temporadas lá nos assentamentos, nos acampamentos, o Brasil tem uma história caipira que é uma história sofrida, doída e, assim, importante da gente conhecer, da gente contar essa história, né? Então, é, falei porque o Rio de Piracicaba é uma música que passa bastante. Queria começar agradecendo, agradecendo porque, naquela outra categoria do Ibeste, passamos pra final, primeiro a passar pra final, o Eduardo Moreira, o avatar do Eduardo Moreira, já que vocês adoram, que tem figurinha. Aliás, tem outra figurinha aqui, ó. Não, bota do avatar, pode botar do avatar que bota logo o meme aqui pra galera. Que é o seguinte, a galera fica fazendo o meme aqui e eu falei, eu tô lá disputando o influenciador de economia e negócios, mas somos todos, né, disputando. Aqui é a nossa comunidade que resolveu peitar os bancos, resolveu peitar as corretoras, resolveu peitar esse sistema da meritocracia, o sistema que diz que é só você se esforçar o suficiente que você vai conseguir. A culpa não é do sistema, a culpa é tua que não tá trabalhando o suficiente. Tá na hora da gente pegar e botar esses 171, botar esses enrolador no lugar deles, né, mostrar que o que eles estão falando é uma mentira danada e que ou a gente muda o sistema ou ninguém nunca vai sair dessa. Essa aí, ó, a palhaçada que a turma fez aqui, Eduardo Moreira. E tem outra que a turma fez aqui que eu já mostro pra vocês ao longo do dia de hoje. Se a gente tiver uma audiência boa, eu mostro. Eles fizeram a minha aqui, agora eu fiz outro dia, eu falei, Ah, comunismo! Aí fizeram um gif de eu falando, comunismo! Aí já fizeram uma figurinha que é o rosto do Eduardo Moreira no Tchê, né? Então, essa fica pro final aqui, se a audiência for boa, a gente mostra. Segue a todo vapor a indústria de gifs e stickers do ICL Notícias nos bastidores. Mas é uma semana importante pra gente. Eu, se pudesse fazer, dar um palpite aqui, eu diria que é uma semana que vai começar a escapar, né? Coisas do celular do Vacef, coisas ali do celular do pai do Mauro Cid, né? Do HD também dessa turma. Vamos lembrar que há mais ou menos uma semana atrás, a gente teve um pouquinho mais, né? Aqueles mandados de apreensão e busca. E foi-se o celular secreto do Vacef, que ele usava pra falar com o Bolsonaro. O celular do HD do pai do Mauro Cid. Tem também do filho do Bolsonaro, do Jair Renan. Então, eu diria que essa semana a gente pode ter algumas bombinhas estalando aí. E pá, 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 pá. E sempre no meio das bombinhas surge um bombão, né? Estourando. Então, é uma semana muito importante. Vamos falar aqui na abertura. Vamos falar aqui na abertura do tema, né? Que foi o tema da semana passada e foi o tema desse fim de semana também. Todos os espaços de discussão, trazendo, obviamente, como fio condutor da discussão, a questão do Zanin, né? Do Cristiano Zanin, os votos que ele tem dado. Aliás, mais dois votos, a gente já fala aqui na abertura, absurdos. Sempre com a desculpa de não, não estou julgando mérito. Eu falei isso antes da desculpa. Antes da desculpa, eu falei, vai sempre vir com a história, não estou julgando mérito. Estou julgando só o cumprimento da lei, a Constituição e não sei o quê. E aí, curiosamente, a visão da lei dele tem sido a mesma do Cássio Cuncá e do André Mendonça. Curiosamente. Não está julgando mérito, mas a visão da lei que ele tem é a mesma dos dois e diferente dos outros ministros. A gente já já vai falar sobre isso. E também sobre essa guinada conservadora do governo. É guinada mesmo conservadora? Não é guinada conservadora como alguns, e aí eu vou usar de propósito o termo, alguns fanáticos, principalmente pelo Lula. Porque o Lula, como toda liderança popular, ele tem esse movimento de seita também. Toda liderança muito forte tem o movimento de seita, tem as pessoas que acreditam nas ideias e tem as pessoas que estão escolhendo ali, porque, pô, pelo menos dos que tinham é o melhor. Você tem todos os graus ali de seguidores, de adeptos, etc. Esses mais fanáticos mesmo, a galera da seita está dizendo assim, não, tudo isso é uma estratégia do Zanin para querer mostrar que ele é imparcial para depois ser parcial nos votos e ninguém... Ou seja, o xadrez 4D, o William DeLuca me falou isso hoje. Eu adorei o termo, né? Que é o negacionismo, é o terraplanismo do lado da esquerda também, que tem terraplanismo de tudo que é lado. Enquanto isso, obviamente, a esquerda é mais, enfim, mais lúcida e crítica, falando o seguinte, não, calma aí, está certo, não vamos chegar em nenhuma conclusão definitiva, mas o que teve até agora, se a gente não criticar, a gente está aqui para quê? A gente está aqui, mas isso em cinco minutos. Antes a gente tem alguns outros assuntos aqui para falar, mas só para dizer que a semana vai ser boa, a semana vai ser quente em termos de material para a gente poder discutir aqui. Ainda tem as quebras dos sigilos bancários de Michelle e Jair Bolsonaro que devem ser reveladas também essa semana. Vamos acompanhar, minha gente. Você que está com a gente, então, quer fazer parte do programa, já sabe, manda aquele vídeo, manda o seu recado. Você que faz o ICL junto com a gente todos os dias. Então, bora lá, que a gente quer te ouvir também. Vamos colocar o telefone na tela para vocês, é o 11-988-9928-93. Manda aquele vídeo para a gente no formato aí na horizontal, com até 15 segundos, que a gente quer te ouvir e fazer esse programa junto contigo. Edu, vamos começar falando, então, o que que Ronaldo Gaúcho, site de apostas, Arthur Lira, sócio, o que que tudo isso tem em comum aí? Explica essa história para a gente aí, estou ansioso para te ouvir. Eu também não sei, mas estou doido para saber. Porque você lembra, gente, e aqui o ideal, e a gente vai tentar fazer isso um dia com a inteligência artificial, isso vai ajudar para caramba, vai ajudar para caramba. Da gente chegar e conseguir, tipo, dar um Google dos nossos programas para achar exatamente a fala da gente sobre determinado assunto. E isso vai ser, porque vai ser muito fácil daqui a pouco tempo, porque você vai ter como transcrever com a inteligência artificial, categorizar por assuntos e por palavras, e fazer um Google, por exemplo, dentro de tudo que você já falou em vídeo. Mas vocês vão lembrar bem aqui que a gente puxa esse tema das apostas o tempo inteiro, e a gente fala o seguinte, ó, você pode ter certeza que essa turma que está dando urgência para esse negócio de aposta, Arthur Lira, etc., está tudo de alguma maneira interessada. Se você for ver a turma que está atrás de poder construir cassino, de poder deixar o bicho comer com o negócio de aposta no Brasil, que empurra com a barriga para caramba o negócio de descriminalizar a maconha. Aliás, aqui, ó, só um parei do ar de digressão para tudo que é lado, e depois eu tento me achar onde é que eu estava na conversa. Mas só fazendo uma digressão aqui, saiu, e a gente vai falar sobre isso mais tarde com a Mila Burns aqui, saíram os primeiros dados de arrecadação do governo dos Estados Unidos com a legalização do comércio de maconha, principalmente medicinal, medicinal, nos Estados Unidos. Os primeiros dados de arrecadação, e isso está no começo nos Estados Unidos ainda, 3 bilhões de dólares. 3 bilhões. Você pode ter certeza que não tem mais gente fumando maconha nos Estados Unidos por causa disso. Eles só fizeram o seguinte, descriminalizar, legalizar a parte medicinal e poder ter algum controle sobre o que está acontecendo. 3 bi de dólar. Só o que eles arrecadaram até agora é mais do que o Brasil gasta com o sistema prisional inteiro. Daria para tu reformar o sistema prisional inteiro, investir na educação, na dignidade das pessoas que hoje são tratadas como campo de concentração, em políticas de prevenção e no sistema de saúde. Só com esse começo. Só com esse começo. Mas em vez de apressar isso, Arthur Lira e sua turma, eles preferem apressar o quê? Jogos de aposta. Cassinos. Por que será? Por que será? Esse final de semana pipocou a seguinte notícia. Estamos replicando a notícia. Aqui, do blog do Ricardo Antunes. Sócio pernambucano da Bruxo 10.bet, a empresa de Ronaldinho Gaúcho, que deu o cano de centenas de milhões de reais em milhares de pessoas, desviou recursos, o sócio, o sócio pernambucano, desviou recursos para Arthur Lira e fez delação contra a FBC. Vamos colocar aqui só o trechinho da notícia, e aí eu já conto para vocês que a ideia é só lançar para vocês aqui a discussão, porque isso ainda vai dar muito pano para a manga. O empresário Eduardo Leite, o Ventola, o codinome, o apelido, está sendo apontado como sócio oculto do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho no site de aposta. Sempre tem o tal do sócio oculto. Toda vez que você, meu irmão, olhar e tem o Ronaldinho Gaúcho, tem o ator, a atriz, tem o cantor, a cantora, seja o sertanejo ou do rock, meu irmão, tem alguém por trás que é quem está ganhando a grana pesada e armando o esquema. Nesse caso, aparentemente, a suspeita é que é esse empresário Eduardo Leite Ventola. Só que quem é esse tal Ventola? Ele já fez delação contra o ex-senador Fernando Bezerra e também já foi acusado de desvios milionários, volta para lá, senão vocês me quebram, milionários para o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Vou repetir. Já foi acusado de desvios milionários para o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. A metralhadora da CPI das Pirâmides Financeiras estão apontadas para o bruxo e ex-craque e o milionário pernambucano. É bomba, pessoal, anotem. E olha qual a notícia que eu trago para vocês logo depois sobre o Arthur Lira. Olha aqui, notícia que eu trago para vocês. Arthur Lira defende... Aqui? De 2021. Arthur Lira defende legalização dos jogos que deve ter urgência votada hoje. Aí vocês conectam as peças. Ninguém está fazendo acusação de nada. Está fazendo o seguinte. Pintou, olho no lance, pegaram o VAR, jogaram a linha de impedimento e viram que tem provavelmente um sócio oculto junto da empresa do Ronaldinho Gaúcho que é um cara envolvido em um monte de esquema, um cara que já foi preso, um cara que fez delação, o cara que o filho dele é deputado, e esse cara é acusado de ter desviado milhões de reais para beneficiar, principalmente, uma turma de Alagoas, entre eles, Arthur Lira. Essa é a acusação. Essa é a acusação. E aí a gente conecta com o que a gente sempre veio falando aqui, que Arthur Lira é um dos caras que mais defende com unhas e dentes a legalização dos jogos. Aí surge a pergunta. Será que tem mais sócios ocultos nessas empresas de apostas todas? Será que se pegar outras empresas de apostas e puxar o fio vai chegar nas mesmas pessoas que estão pressionando para tudo isso ser aprovado logo? Será? Mas nesse fim de semana tem outra notícia sobre Caixa Econômica Federal que está sob ataque. E que pena ver a Caixa sob ataque. Caixa que passou o período todo de Bolsonaro nas mãos de Pedro Guimarães. O cara que assediou moralmente. O cara que fez de tudo para vender a Caixa. Começou já... Não é mais 100% pública porque vendeu a parte de seguros. Um pedaço, né? Ou seja, a parte de seguros, ela deixou de ser 100% pública. Um cara que foi acusado de ser um predador. Um predador por conta dos assédios que fez com as mulheres e homens da Caixa. Pois bem, a Caixa que caiu finalmente na mão de uma mulher que tem história na Caixa que sempre representou os trabalhadores da Caixa e que enfrentou o Pedro Guimarães quase que como uma Don Quixote ali porque é realmente uma tarefa hercúlea que ela tinha sozinha no Conselho de Administração ela que está na Caixa e está sendo agora pressionada para ser sacada e colocar quem no lugar dela? Margarete Coelho que é quem? A advogada de Arthur Lira inclusive no processo que move contra o ICL Notícias. Aquele que era em sigilo. Aquele que ninguém podia saber. Aquele que pede 300 mil reais aqui da turma e pede para nunca mais poder falar de Arthur Lira o órgão de imprensa, ele presidente de um dos poderes. Mas vamos lá. A Caixa está nesse momento preparando um contrato para monitorar políticos às vésperas de serem entregues por Lula ao Centrão. Banco busca empresa para fornecer dados de nomes associados à corrupção na contramão de projeto aprovado na Câmara. Deixa eu explicar para vocês para vocês entenderem o tamanho da encrenca. Põe aqui só o primeiro parágrafo que eu explico para vocês. Vamos lá. Coloquei aqui para vocês. A Caixa Econômica Federal lançou consulta pública para contratação de empresas que forneça detalhado banco de dados de pessoas expostas politicamente. A PEPs, isso vem até de uma sigla que se usa muito no mercado internacional que é Political Exposed Persons. Pessoas politicamente expostas. Então no Brasil se usa até mais PPS, pessoas politicamente expostas. Essa sigla aqui é a sigla americana que a gente usa aqui no Brasil, só para as pessoas poderem entender. Aí eles mudaram aqui para bater com a sigla, mas essa é uma sigla americana. E o que isso quer dizer? Toda vez que chega, toda vez que chega num banco alguém que é relacionado com um político, com alguém que tem ali a possibilidade de fechar contratos ou de interferir em contratos públicos, isso acende uma luz, isso levanta uma bandeira para o banco, é o que eles chamam de flag, bandeira. E essa bandeira faz com que o banco monitore, ele monitore em tudo que é lugar, monitore no Google, monitore na mídia, monitore, enfim, até a parte judicial, se tem processos, não sei o quê, para falar o seguinte, olha, eu não quero pegar um dinheiro aqui que tenha risco de ser de corrupção, que tenha risco de ser de político que está escondendo. Então, pessoas politicamente expostas, elas, quando chegam, e parentes, quem são essas pessoas? Parentes, filhos, esposas, primos, tem lá o grau que você tem que ter para ser considerado politicamente exposta. Essas pessoas, quando vão botar dinheiro em um banco, surge um negócio para falar, antes, vamos dar uma investigada, é uma camada de combate à corrupção. Só que, só que foi votado, foi votado no Congresso, uma lei que diz que isso é preconceito dos bancos. E que os bancos não deveriam ter esse tipo de controle. porque é uma maldade com as pessoas politicamente expostas sofrerem esse tipo de discriminação. Aí, vamos ver quem que votou essa lei? Vamos ver? Vamos lá. Pode pôr aqui. Próxima página, por favor. Próxima. Vamos lá para a próxima. Além dessa. Aqui, ó. Sob relatoria do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, PP te lembra o quê? É o partido de quem, o PP? Do Lira. Outro aliado de Lira, o projeto foi aprovado em plenário apenas 22 dias depois, em 14 de junho. A tramitação a jato desse processo ocorreu mediante aprovação de requerimento de urgência assinado pelo líder do União Brasil, Eumar Nascimento, também do grupo de Lira, pelo então líder do bloco do presidente da Câmara, Felipe Carreiras, e pelo líder do oposicionista PL, Altineu Cortes. Irmão, resumindo, a Caixa está tentando contratar um sistema para monitorar pessoas que são politicamente expostas para poder se proteger de dinheiro corrupto, de dinheiro fruto de corrupção. o problema é que as pessoas que estão fazendo isso na Caixa estão sendo sacadas para substituir pela indicada de Arthur Lira, pela advogada de Arthur Lira. E quem fez a lei que passou com urgência, mais uma, a gente falou das apostas, mais uma, que fez a lei passar com urgência que os bancos não podem mais monitorar se essa turma ligada a políticos fez esse dinheiro de uma maneira legal, a turma que passou esse projeto foi liderada por quem? Pelos aliados de Lira. Sabe a história da semana passada que eu falei? A gente acabou de ver o negócio do Ronaldinho Gaúcho que tu está dando volta na floresta, meu irmão, e tu está sempre vendo a mesma árvore. Não é possível, eu devo estar andando em círculo, eu devo ter comido um cogumelo mágico, porque, meu irmão, para onde tu anda parece Lira. 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 Parece assombração e é. Parece assombração e é. Então, de propósito, peguei duas notícias, Ronaldinho Gaúcho e aposta, Caixa Econômica Federal politicamente exposto para ver que a gente pescou em dois rios diferentes. Qual o peixe que pegou? Lira e Lira. E para onde for, Vivi? Para onde for? E a gente está com um governo que está enfrentando Lira ou que está abraçando Lira? E eu falo isso porque eu torço assim absurdamente para que esse governo dê certo. E a chance desse governo dar certo abraçado com Lira é zero. só um dado um último dado põe naquela notícia que eu estava mostrando da folha dessa matéria da Caixa passa para o próximo aqui só porque é um dado interessante para vocês também passa para para a próxima parada escrita aqui que está aqui o grupo pretende não próximo próximo pedaço não está não está escrito aqui porque quem propôs essa lei se não me engano vê se está na próxima e se tiver vocês botam foi a filha de quem? Do Eduardo Cunha foi a filha do tenho quase certeza eu vou ver aqui para vocês mas eu acho que foi a filha do Eduardo Cunha a filha do Eduardo eu me lembro de ter lido isso assim Daniela Cunha se não me engano Daniela Cunha que propôs essa essa medida aqui e só lembrando Edu o Elmar Nascimento deve ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados ele é desse grupo político do Lira e já está cotado para ser o próximo presidente da Câmara está tudo em casa pois é Lira 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 não é cogumelo não é Brasil infelizmente 8 horas e 27 minutos 2 a 0 já para o Lira aqui ó de largada no nosso programa e temas e relações que vocês não encontram na grande mídia também tem isso né a gente só vê essa análise aqui Edu vamos falar também do assunto que mais pipocou nesse final de semana inclusive ou principalmente até entre a esquerda 99% de críticas pelo menos aí para as primeiras votações do Zanin inclusive dentro da esquerda eu estou Vivi eu estou super preocupado assim sabe eu estou super preocupado porque não é só a questão do Zanin o Zanin mais uma vez mais uma vez deu votos porque na verdade foram dois que a gente não tinha comentado aqui na semana passada um em relação às polícias municipais você me corrija se eu estiver errado William e indo na direção também do Cássio com o K e do André Mendonça de que os municípios vão poder ter suas próprias polícias e isso faz com que em vários lugares do Brasil onde você tem prefeitos extremamente radicais e desses do bandido bom é bandido morto e tem que passar por cima e tem que tocar o terror e tem que chegar atirando e você está dando poder para esses caras é eles colocaram as guardas municipais dentro do sistema de segurança que não estava então guarda municipal por exemplo não podia fazer abordagem às pessoas não podia fazer apreensão agora pode isso então você está dando poder para para essa turma e em muitos lugares que esse negócio não vai nem ser monitorado não vai nem virar notícia são mais de 5 mil municípios e quem votou a favor disso Zanin a outra e essa eu posso falar de cadeira mesmo pô os Guarani Caiovais eu morei com os Guarani Caiovais quem quem vem aqui no ICL ali do quando você sobe do térreo aqui para o primeiro andar que é onde fica o nosso estúdio tem um quadro que é uma fotografia que eu tirei lá na comunidade de Laranjeiras em em Dourado ali perto de Dourados onde moram os Guarani Caiovais a foto meu irmão é de é de partir o coração a foto é de partir o coração é uma menina indígena com uma vassoura na mão e eu fiquei hospedado com eles numa casa toda feita de retalhos de lona e a menina deve ter uns 6 anos varrendo ali no lugar onde irmão eles tem que comer resto de comida e eu morei eu morei com os Guarani Caiovais e essa denúncia de que a polícia lá funciona como milícia meu irmão eu vi eu vi passando rondando as aldeias na cara de todo mundo picapes pretas aqui ó essa é a foto que tem na entrada do ICL eu tirei essa foto e depois tirei com a família que eu tenho uma foto com a família também que me receberam e o mais irmão o mais forte é que cada lugar desse que eu chego o nada que os caras tem os caras sentam para te oferecer e nesses lugares normalmente o nada é um é um chá de tereré é um mate da região e ali tem uma cuiazinha normalmente amassada antiga que todo mundo reparte mas ele senta para te oferecer isso ele ele pega e deixa um lugar da casa que ele separa para tu poder dormir na casa ele põe uma rede e dormem dois na rede para você poder dormir com eles e nesse lugar onde morre gente o tempo inteiro onde eu conheci uma senhora que de seis filhos perdeu quatro assassinados o mais novo com quatro anos de idade assassinado nesse lugar a milícia anda a milícia anda em carro aberto são picapes pretas onde os caras andam armados até os dentes com um fuzil em pé atrás da picape procurando índio que está fazendo coisa errada errada para eles né e se estiver fazendo o cara larga o tiro o cara mata isso é meu irmão a faixa de Gaza brasileira e quem me disse isso a primeira vez foi o Sted ele falou Eduardo você está fazendo essas suas viagens todas quando tu tiver força o suficiente para encarar a maior dor que você vai ver na tua vida tu vai para lá para essas aldeias Guarani Caiovais e o cara votou contra os Guarani Caiovais eu vi essa milícia eu Eduardo vi essa milícia e aí quem estava comigo falou só não filma não Eduardo porque se filmar e eu tentei depois filmar e não consegui ele falou não filma não se os caras te pegam filmando os caras te matam os caras te matam e ele votou contra os Guarani Caiovais ah não votou aí vem a história não é mérito mas quem que votou junto com ele quem que votou junto com ele o Cássio e o Mendonça é sempre é sempre e aí vem a seguinte questão irmão não é só o Zanin a gente acabou de falar da Caixa Econômica Federal saindo da mão de uma trabalhadora para ir para a mão de uma advogada aliada do Lira a gente está falando do Ministério do Desenvolvimento Social que está correndo o risco de sair da mão de um de um governador de um estado do Norte de um ex-governador de um estado do Nordeste o Elton Dias o índio um cara sempre preocupado com o povo mais pobre para ir para a mão do Fufuca a gente está falando do Ministério dos Portos e Aeroportos indo para a mão saindo do Márcio França um político de centro ou centro-esquerda indo para a mão também de alguém da direita a gente está falando do Ministério dos Esportes que está babando nessa história das apostas saindo da Ana Mozart também para ir para alguém do Centrão então não é só o Zanin não é só o Zanin e no mesmo fim de semana eu vi irmão o Tarcísio porque a gente não vê a gente está dentro da bolha mas eu vi o Tarcísio como ele foi recebido lá em Barretos enquanto a gente está dando essas vaciladas aqui o Tarcísio está nadando de braçada em São Paulo está nadando de braçada enquanto a gente está dando essas vaciladas aqui eu vi um discurso da Michelle que a gente está a gente está meme que absurdo olha só que vergonha só que deixa eu te falar uma coisa a Michelle ela está se aprimorando ali no no discurso ela está virando uma líder ela está virando uma líder carismática o discurso dela está cada vez mais bem lapidado usando a metáfora das joias está cada vez mais bem lapidado ela ela está com um discurso que já é potente já é carismático já é poderoso irmão se a gente achar que é abraçando Lira que é indicando ministro igual o Zanin que é colocando o centrão para a Caixa Econômica Federal e para políticas sociais que são utilizadas depois como moeda para eleger deputado se a gente acha que é assim que a gente vai tirar esse país da extrema direita a gente está muito enganado porque eu acho o maior barato acho mesmo quando a gente vai para a reunião lá do do G20 entendeu e pô todo mundo vai conversar com o Lula quando o Lula chega no lugar e faz uma recepção com capoeira mó barato não sei o que mas o Brasil está precisando de muito mais do que isso o Brasil aqui está com uma ameaça real real que nem de longe sumiu que é a extrema direita a turma ainda está muito forte e a gente para se defender da extrema direita está abraçando a turma que foi a turma que apoiou a extrema direita durante todo o período todo mundo que a gente está falando aqui apoiou o golpe da Dilma todo mundo que a gente está falando aqui foi contra o impeachment de Bolsonaro todo mundo que a gente está falando aqui foi da base de sustentação do governo Bolsonaro sinceramente deixa eu te fazer uma pergunta quem esse governo inteiro são mais de 30 ministérios William são vários estatais Vivi quem desse governo inteiro é de uma esquerda mais radical vamos dizer assim quem não tem esquerda radical não tem não tem agora se eu te perguntar no governo do Bolsonaro quem do governo Bolsonaro era da direita mais radical meu irmão 90% 90% você acha que não tem espaço para alguém de uma esquerda mais radical no governo para poder fazer um contraponto para poder manter aquelas ideias vivas ou a gente vai depender da Glaze do Lindenberg de algumas poucas pessoas gritando e apanhando da estrutura do governo inteira quando se colocam a favor de uma regra fiscal que seja enfim mais inclusiva em relação às necessidades do povo que seja mais combativa e que enfrente a vontade da Faria Lima a gente não está dando espaço nenhum nenhum para as pessoas que são mais assim radicais no melhor sentido da palavra mal começou o governo as novidades eram o o ministério do direito dos povos originários e o ministério da Aniele Franco que é da igualdade racial começou o governo tirando o poder da Sônia Guajajara tirando o poder da Marina Silva a a Aniele Franco tem um ministério que tem um orçamento desse tamaninho e enquanto isso e enquanto isso o centrão babando cada vez querendo mais e mais e a gente dando e a gente então é natural eu comecei a ver esse fim de semana não sei vocês viram dúvidas e questionamentos que é o seguinte será que o governo está sendo chantageado será que o governo está sendo refém como eu sempre defendi aqui sempre defendi o Arthur Lira está fazendo chantage ou será que realmente esse é um governo mais conservador do que a gente imaginava tem que botar essa opção na mesa porque quando você começa a falar olha só colocou o Zanin que não tinha opção precisava de alguém leal colocou a Margarete Coelho na caixa porque não tinha opção na caixa ah porque não sei o que porque se não fizer o congresso não vai votar é a coisa mais maluca do mundo a gente agora tem um congresso a gente tem um um parlamento que a gente tem que pagar uma fortuna via emendas pra votar o que eles querem nem nem pra votar o que a gente quer então eu acho que tá na hora de acender a luz amarela e se não acender a luz amarela agora se o governo entrar nessa onda de conciliar com o centrão eu vou fazer uma previsão horrorosa isso é ruim pra audiência tu quer ter audiência boa meu irmão tu seja sempre otimista tu quer ter audiência alta você seja sempre aquele cara que não contraria o que a galera quer mas a gente tem esse papel da denúncia aqui quando a gente falou do Zanin lá atrás e falou só o seguinte olha só ninguém sabe o que pensa o Zanin você meu irmão foi tão atacado que você saiu do twitter De Luca um mês nós aqui fomos destroçados no chat a gente foi amassado no chat pela galera mais fanática amassado amassado as pessoas não vão se lembrar mas eu fui amassado no chat quando eu falei mal do Lira irmão depois que o Lula foi eleito quando eu falei mal do Lira eu fui amassado tinha que conciliar que tinha que conciliar que precisava dele então olha eu vou falar uma coisa agora que que incomoda mas se o governo seguir nessa linha de abraçar o conservadorismo de conciliar com o centrão ele vai perder o apoio dos influenciadores a gente já viu esse fim de semana Felipe Neto a turma toda largando o osso sites que eu nunca vi falar mal do governo falando o seguinte olha assim tá difícil por causa do Zanin se o governo entrar nessa onda de conservadorismo abandonar a esquerda mais radical escantear a MST deixar os ministros que são os ministros que poderiam tá lutando por mudanças estruturais ali no cantinho e dar o espaço e o orçamento pra galera aliada de Lira se o governo fizer isso a gente vai ser atropelado já em 2024 nas eleições municipais e em 2026 volta e de uma maneira que depois vai ser muito difícil tirar a extrema direita e te digo porque se esse governo não for bem infelizmente ele carrega junto as únicas lideranças que a gente tem hoje pra substituir o Lula principalmente quem? Haddad e Dino se esse governo for mal aí tem gente que diz não mas também tem sei lá Simone Tebet tem o Alckmin tem tá todo mundo no governo se esse governo todos os ovos estão na mesma cesta se esse governo abraçar o conservadorismo e o centrão vai ser um desastre eleitoral e a gente vai ser amassado já em 2024 eu não vou nem olhar os comentários durante um tempo aqui porque eu sei que devo estar apanhando mas é o que eu acho mas tá não Edu até que os comentários estão muito no sentido do que você tá dizendo a maioria pelo menos das pessoas tem dito isso o Guilherme Schirman aqui citando uma frase clássica o Lula é tricampeão mundial de conciliação o Jefferson Lopes dizendo o Zanin tá igual aquele prestador de serviço que faz um bom trabalho pro senhorzinho e o senhorzinho acha que tá devendo favor a Cláudia Castro dizendo que o Zanin que o Zanin decepcionou a Lúcia Helena Cardoso dizendo ninguém conhece o Zanin como Lula se ele errou errou sabendo o que estava fazendo que é uma outra coisa que a gente precisa discutir inclusive o Paulo Marconi falando que o pessimismo dele só aumenta a Ana Stalin falando Lula nunca acerta com seus ministros inclusive teve um tweet ótimo nesse fim de semana que diz que como Lula indica ministro pro STF virou um indício de coisa ruim ah o Flamengo contrata técnico que nem o Lula indica ministro pro STF virou sinônimo de uma contratação e de uma indicação ruim então aqui e o Marcos Souza usando a frase que tá muito celebrada no nosso chefe dos últimos tempos que é dê a ordem camarada Moreira o Edu sempre fala aqui sobre a revolução e a importância da gente radicalizar ir mais à esquerda em relação a muitas pautas muita gente aqui Edu nesse caso concordando com você só não concordo com a Cláudia Costa mas eu vou fazer o registro Cláudia vocês estão ferrando com o Lula Cláudia quem tá ferrando com o Lula são as decisões do presidente Lula esse fim de semana eu também li as pessoas dizendo vocês estão prejudicando o Zanin não quem tá prejudicando o Zanin é o Zanin com as decisões que o Zanin tem e a gente tá no papel de falar de comentar e mostrar que as decisões do nosso ponto de vista do nosso prisma estão equivocadas é isso aí vamos lá então deixa eu trazer o Demore pra conversar com a gente também justamente sobre esse tema a gente também quer te ouvir Demore a gente tem aqui as opiniões até que não estão tão divididas no nosso chat quanto como o Gui acabou o William acabou de passar aqui pra gente não tô pensando no Guilherme no Guilherme nasceu a Valentina filho do Gui inclusive um beijo Manuela beijo pra Manuela um beijo pro Gui pra família toda nasceu esse fim de semana vai nem dar tempo de você me zoar na segunda-feira vamos lá vamos lá então vamos te ouvir então Demore como a gente tava comentando aqui a gente tem o chat não tá tão dividido como a gente imaginou que estaria muita gente aqui realmente decepcionada com essa com essa indicação e com esses votos do Zanin e já preocupados também com a próxima indicação pro STF do presidente Lula mas a gente quer te ouvir também principalmente porque esse foi o principal tema do final de semana bom dia bom dia pra todo mundo um beijo pro Guilherme amado né nasceu a filhinha dele gente o caso do Zanin é um caso que tava teleguiado já como ia ser acontece que a gente tem uma parte principalmente nas redes sociais de uma militância como o Edu falou todo grande líder de massas tem uma militância que é mais radical no sentido de tentar bloquear opiniões a gente viu o que aconteceu nas redes sociais o William foi um exemplo disso mas também vou citar aqui o Tiago Amparo que é um outro cara super importante do debate público brasileiro teve que sair do Twitter porque perguntou fez uma pergunta sobre o currículo do Zanin qual o currículo do Zanin ele fez especialização mestrado doutorado ai mas que papo elitista então tem que fazer mestrado gente não é que tem que eu tô perguntando é uma dúvida eu tenho assim eu quero entender pra que lado que o Zanin vai votar as coisas que ele tem que votar uma coisa que eu falei hoje no Desperta ICL que é importante as pessoas lembrarem é o seguinte a pauta do STF do segundo semestre que nós estamos vivendo agora ela já é pública e conhecida antes do Zanin virar ministro então as pessoas que fizeram uma aposta no Zanin o Zanin fez aquele périplo que ela andou por vários lugares pra amaciar os egos pra pedir votos foi em jantares foi em converscote encontrou pessoas falou com pessoas e tal pra tentar conseguir a sua votação no Senado todos os candidatos ao Supremo fazem isso quando você vai conversar com as pessoas as pessoas que são pessoas importantes que eventualmente são senadores que vão dar pra você um voto de confiança no Senado ou não pra que você de fato vire ministro do Supremo essas pessoas elas não estão dormindo no ponto o Zanin foi vivamente elogiado por atenção audiência tá bom atenção e depois eu vou falar uma outra coisa importante mas olha aqui o Zanin foi vivamente elogiado por Flávio Bolsonaro Silas Malafaia e Damares Alves isso quer dizer alguma coisa pra vocês quando alguém é quando alguém é elogiado publicamente o Malafaia falou que o Zanin era um cara de família o que que vocês entendem quando o Malafaia fala o seguinte não esse é um cara de família o que que a família representa né no jogo de palavras da extrema direita anti-aborto anti-legalização das drogas anti-luta indígena isso é a família pra extrema direita brasileira quando o Malafaia fala que você é alguém de família meu camarada fique preocupado porque o Malafaia tá falando não você vai votar a favor dessas coisas que eu defendo quando a Damares fala elogia o Zanin algum recado ela tá querendo passar tá aí os elogios muito inteligente e agradável né Demora Demora eu fui corrigido eu fui corrigido aqui quero fazer uma errata um reparo Edu Zanin tem votado a direita de Cássio e Mendonça que eu falei aqui de votações e aí duas coisas que eu falei no caso de dar poder pra polícia das guardas municipais tanto Cássio quanto Mendonça votaram contra e no caso no caso de equiparar a ofensa pra comunidade LGBTQIA+, a ofensas racistas o Cássio votou a favor e ele contra então o comentário é o seguinte que eu falei que ele tá votando igual os dois e o comentário que eu recebi me corrigindo e eu faço essa errata que eu falei que ele votou junto com os outros que ele votou à direita de Cássio Nunes e de André Mendonça é que no caso dos guardas municipais foi o voto Minerva ele foi o voto de desempate exatamente então assim quando se perguntava na época o que o Zanin pensava sobre as coisas é claro que a gente pode falar assim a gente nunca sabe o que o ministro vai fazer e isso é uma ponderação que eu quero fazer aqui como se diz muitas vezes a gente não precisa ficar provando que é independente pra ficar criticando tudo e nem ficar provando o contrário pra ficar passando a mão em cima de tudo as coisas tem uma ponderação o Zanin vai ter 30 anos pela frente no STF a gente vai descobrir quem é o Zanin ministro no decorrer desses anos todos os ministros do STF não costumam pagar pedágio durante muito tempo pelo grupo que os indica então a gente viu várias histórias de redenção que nós tivemos o ministro Gilmar Mendes que era super criticado depois foi um dos caras que foi linha de frente em relação a Lava Jato lembrando que no começo a Lava Jato apoiou a Lava Jato também como todos os ministros o próprio Barroso mudou de posições várias vezes o caso mais exemplar que a gente tem hoje é o Alexandre de Moraes imaginava-se por exemplo que o Alexandre de Moraes no STF seria o cara que hoje pelo histórico que ele tinha estaria dando os votos que o Zanin está dando e o Alexandre de Moraes pelo contrário o Alexandre de Moraes mudou o entendimento dele sobre o usuário de drogas mudou o entendimento dele sobre tráfico mudou o entendimento dele sobre várias outras coisas então a gente claro que tem que dar tempo porque vários momentos cruciais vão passar pela vida dos ministros do STF daqui a dois anos três anos quatro anos dez anos a gente não sabe se o Zanin vai ser o grande defensor da democracia brasileira a gente vai fazer aquela brincadeira de sempre jamais critiquei mas agora Edu é o seguinte não é que se chover amanhã está chovendo hoje então não adianta a gente ficar falando uma coisa e falar quando chover eu falei que ia chover não ontem estava fazendo sol então hoje na breve carreira do Zanin no STF está chovendo se amanhã eu fizer sol não adianta alguém vir falar pra gente eu falei pra vocês que era sol não, não, não ontem não era sol ontem era chuva a gente está falando da chuva de hoje a chuva do Zanin no começo das votações dele essas votações dele são terríveis a votação dele em relação a descriminalização da maconha especificamente eu vou falar aqui bem claramente pra pessoas entenderem é papo de porta de igreja é um voto aplaudido pela Damares é um voto aplaudido pelo eu ia falar sala fraia não pelo malafaia perdão aí viu senador acontece às vezes então Edu você acha que o malafaia não estava ligado na pauta do STF esses caras são bobos mas não são tão bobos quanto a gente imagina você acha que a Damares não sabe que no próximo semestre o STF vai enfrentar esse tema esse tema esse tema pra eles fazerem reuniões com o Zanin e saírem falando o que falaram eles já tinham uma boa medida de ir pra que lado o Zanin ia caminhar era apenas isso que as pessoas estavam querendo saber o que pensa o Zanin qual o currículo dele falamos aqui no ICL várias vezes é péssimo pra imagem do governo o Lula indicar o próprio advogado aí muita gente falou ah mas isso não é discutido a decisão é do Lula bom falar que a decisão é do Lula é uma coisa meio teutológico né é óbvio que a decisão do Lula de quem seria minha não a decisão é do presidente isso não diz nada você falar que a decisão do Lula não diz absolutamente nada isso é óbvio é lógico o que se está debatendo é o porquê dessa escolha do Lula essa é a grande questão né então e então assim a gente coloca na perspectiva do que está acontecendo agora e aí por último pra gente fazer uma reflexão juntos também todo mundo que está assistindo isso aqui é uma conversa de reflexão vamos supor que o Zanin está cometendo um erro que é provar que é independente isso é o principal erro que uma pessoa pode pode cometer porque pra provar que você é independente você vai falar aquilo que os seus críticos gostariam que você falasse isso é dependência isso não é independência isso é dependência né eu não provo que eu sou independente falando aquilo que as pessoas que me odeiam gostariam que eu falasse isso é dependência isso é carência de atenção né no limite isso não é independência independência é falar o que você acha que tem que ser falado independentemente do que as pessoas vão dizer sobre aquilo agora vamos supor o Zanin está fazendo isso pra provar que ele que ele é ele é independente da esquerda que ele não é alinhado bom então o Zanin está fazendo um teatro com indígenas com jovens negros é esse o ponto né então é esse o ponto é em cima dessas pessoas que os votos deles dele está pisando né essas pessoas estão servindo de manobra política nessa hipótese pro Zanin fazer esse teatro e quem vai sofrer com isso são jovens negros periféricos pobres de baixo estudo de baixo poder aquisitivo que mostram que moram em periferias que são presos por conta de drogas e indígenas essa galera está sendo feita de massa de manobra nessa hipótese nesse caso então Edu não tem salvação começou como eu brinquei no programa de hoje o Zanin começou com o pé direito literalmente e vou te falar uma coisa isso que o Demório está falando é muito importante primeiro que mostra o seguinte e eu sempre achei isso terraplanismo tem na direita e na esquerda irmão terraplanismo e seita tem na direita e na esquerda entendeu agora segunda coisa quem fala que ah não ele está só fazendo isso para mostrar a independência meu irmão tu pode ter certeza certeza que é um cara que não faz parte da classe meu irmão trabalhadora da classe que está passando perrengue de grupos indígenas e etc porque o cara meu irmão o cara é o que o Demório falou o cara que é indígena o cara está assim mas vem cá o cara vai provar isso em cima de Moá é em cima de mim que o cara vai vai provar que é independente o cara que o que toma porrada do policial ali que sofre os abusos do policial que se acha maior do que a lei que é o cara mais pobre que normalmente é o cara preto que é o cara da periferia o cara está assim mas o cara vai provar que é independente em cima de mim essa semana tem marco temporal é bom a gente colocar essa pressão dia 30 é é bom a gente colocar essa pressão porque se votar no marco temporal e aí ele votar né é contra o marco temporal se ele votar contra o marco temporal a favor né dos povos indígenas aí vai ter gente que vai chegar viu Eduardo ele quer eu vou adorar tá errado irmão eu vou adorar imaginar que a pressão que a gente fez influiu nesse voto porque o que eu quero irmão não é tá certo ou tá errado o que eu quero é que esse país mude pra melhor eu não quero tá certo ou tá errado irmão daqui a cinco anos ninguém mais lembra quem é Eduardo Moreira entendeu depois que eu morrer não tem não tem nenhuma importância não vai ter uma página escrita sobre o que eu falei na vida agora o que aconteceu com o Brasil isso importa irmão isso importa então se ele provar que estamos todos errados a partir de agora com votos que sejam votos entendeu na direção de um país mais justo na direção de um país mais digno ah mas STF não legisla aí fica a turma toda legislando a favor dos empresários porque legisla a favor dos empresários na hora de disputar imposto legisla a favor dos ricos na hora de ver qual isenção que pode ou que não pode legisla na direção dos ricos na hora de decidir quem vai ficar preso ou quem vai ter o habeas corpus quem pode sair da prisão quem vai ter o processo que anda mais rápido legisla agora na hora dos mais pobres vamos seguir estritamente a letra fria da lei na minha interpretação então o seguinte irmão e outra coisa que eu queria falar Demore esse papinho esse papinho de que o Deluca não é nenhum indireto porque eu estava discutindo isso com o Deluca ele já vai achar que é indireto mas até para ele para ele falar que ele puxou que tem pessoas que defendem isso que ah é uma estratégia do governo porque aí ele ele perde a galera de esquerda mais ideológica mas vai ganhar um pedaço da galera de direita não vai na minha opinião na minha opinião não vai o Lula já cometeu esse erro achando que ele ia ficar amigo da Globo o Lula já cometeu esse erro achando que ele ia ficar amigo dos donos das principais empresas do Brasil no final é luta de classe e lá atrás ele ainda tinha uma chance ele ainda tinha uma chance porque tinha uma onda uma onda vindo dos trabalhadores para eleger ele e do outro lado tinha o PSDB que era o partido lá que ainda se se mascarava se fantasiava de social democracia agora é o seguinte ninguém que gosta do 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 que fala Bolsonaro Tarcísio que é aquele discurso conservadorzão mesmo que pega na na raiz sabe do da forma como as pessoas são são crescidas cheias de de ali de massacre de recalque de vontade de se vingar num país como o Brasil num país que antigamente tinha 10% da população lá nas igrejas neopentecostais hoje está indo para 40 se o Lula acha que vai conseguir abraçando o Lira roubar o voto que vai ser da Michele do Bolsonaro ele não vai isso é luta de classe o Lula não vai conseguir roubar o voto do cara do outro lado não vai e vai perder e vai perder o tesão da galera que entra para defender ele que foi o que fez a diferença do 0.8% na eleição eu acho que se foi essa estratégia de um governo de conquistar a galera da direita eu acho que vai dar com os burros na água sabe o que vai acontecer nos próximos tempos é Damares Silas Malafaia Flávio Bolsonaro vão usar os votos do Zanin para a base deles próprios como votos políticos e vão dizer tá aí ó a gente conversou com o cara tá aí o negócio do aborto que você queria aí ó a gente tem o Zanin na mão a gente usou ele eles vão usar isso politicamente eu não vejo como não usar e no primeiro passo fora do trilho que a extrema direita achar que o Zanin deu eles vão falar advogado do Lula não vai adiantar absolutamente nada os caras não vão ponderar daqui a dois anos não vamos ponderar aqui nós somos de extrema direita mas vamos ponderar o Zanin você já viu o extrema direita ponderar alguma coisa os caras vão fazer o Zanin dar passinho por passinho dentro do que eles acham que tem que ser dado e no primeiro passo que eles considerem fora ele vai voltar a ser o advogado do Lula isso não vai conquistar absolutamente ninguém uma coisa muito rápida sobre ele legislar as pessoas têm um desconhecimento sobre o STF e ninguém tem obrigação de conhecer então vamos lá vou pegar um voto desses que aconteceu essa semana pra gente pegar de exemplo o voto sobre a descriminalização das drogas da maconha principalmente não é nem das drogas é um primeiro passinho ainda e não é nem descriminalizar é tentar colocar limite na quantidade é uma coisa muito pequena ainda é um avanço micro em relação ao que o mundo está fazendo o Brasil é um dos únicos dois países da América Latina que criminalizam o usuário de drogas com base na declaração da polícia dos dois a gente está bem atrasado em relação a isso o que o STF está discutindo agora é a constitucionalidade da lei isso é papel do STF o STF não está criando nenhuma legislação nova está dizendo o seguinte se você prende alguém esse alguém é classificado como usuário usuário hoje o que acontece no Brasil a pessoa efeito imediato ela perde o réu primário e aí falou muito bem o Alexandre de Moraes ora se não é crime não pode perder o réu primário porque não é crime tanto é que a legislação ela faz a própria constituição e a legislação infraconstitucional ela faz uma uma diferenciação entre por exemplo contravenção e crime contravenção não tira o seu réu primário e as penas são menores é isso que está se debatendo também o voto do Zanin ele é contrário a isso isso não tem absolutamente nada a ver com roubar o papel do parlamento isso é o papel do STF em relação aos direitos individuais olhar para uma lei como ela está sendo aplicada ter a ideia da consequência que ela causa também o consequencialismo nisso é importante eu posso me escorar aqui me esconder o Zanin fez não deu nenhuma declaração pública né Edu mas a gente sabe quais são os sites que falam pela boca do Zanin a gente viu no final de semana vários sites falando pela boca do Zanin falando que ele é que são julgamentos técnicos ora a sua técnica tem uma consequência e os juízes no mundo todo são cada vez mais consequencialistas é uma linha do direito que pensa o seguinte qual a consequência dessa minha técnica ah é manter jovens pretos pobres sem instrução na cadeia então a sua técnica não vale absolutamente nada meu camarada a sua técnica tem uma consequência nefasta para a vida das pessoas não importa você pode usar a técnica de um lado para o outro e aí a gente viu muito no final de semana aí alguns alguns veículos e alguns jornalistas que falam pela boca do ministro né e o ministro tem que ser criticado sim ele nasceu o ministro do STF alguém obrigou ele ele quis ele quis ser ministro se não quisesse ser criticado podia continuar no escritório dele no anonimato da advocacia que ninguém ia incomodar ele ele quis ser ministro a vaga que ele ocupa hoje é uma vaga não é uma vaga do Zanin não era uma vaga do Lewandowski essa vaga foi criada pela sociedade civil brasileira nós essa vaga é nossa nós estamos permitindo por um intervalo de tempo da vida de um ser humano que ele ocupe uma cadeira que é nossa eu tenho o direito de falar o que eu quiser sobre a atuação do Zanin como cidadão brasileiro fui eu que criei aquele tribunal fui eu que criei essa cadeira sou eu que sustento essa galera toda né isso aqui não é papo antipolítica não pelo contrário então o Zanin será sim criticado e eu vi final de semana Edu só pra fechar o assunto muita gente falando o Zanin está sendo hiperpoliciado e linchado duas coisas hiperpoliciamento é policial militar que vai fazer vingança no Guarujá e mata 16 pessoas inclusive arrancando unha e queimando cigarro na pele de algumas como aconteceu em São Paulo o nome disso é hiperpoliciamento não me parece que o Zanin está passando por nada nem minimamente parecido com isso imagino que tenha dormido muito bem jantado muito bem e acordado muito bem no final de semana inclusive e outra linchamento meus camaradas é o que sofreu lá a menina lá do Guarujá que foi foi confundida com uma bruxa e foi linchada e foi assassinada na rua linchamento é o que aconteceu com aquele menino que foi acorrentado é do anos atrás no Rio de Janeiro em um poste acusado de roubar bicicleta então meçam as palavras porque vocês estão se perdendo no personagem o Zanin não está sendo nem linchado nem hiperpoliciado Zanin está dando votos que são votos que seriam dados pela Damares pelo Malafaia e pelo Flávio Bolsonaro e vai ouvir e vai ter que saber ouvir se quiser bloquear pessoas no Twitter parar de seguir as pessoas bom isso é um problema de foro íntimo do ministro mas a gente vai continuar falando e tem que ser falado aqui e se amanhã não fizer sol amanhã fará sol hoje está chovendo e vou te falar Demori a questão é o seguinte a opinião pública o poder dela vem exatamente de colocar essa pressão vocês acham meus irmãos minhas irmãs o país que mais o país que mais teve o país que mais teve o povo escravizado no ocidente o país que mais concentra renda e riqueza hoje no mundo chamado democrático porque eu acho que isso aqui está longe de ser uma democracia de verdade o país que mais concentra renda e riqueza o país que tem a estrutura fundiária entre as mais cruéis do mundo o país que mais desmata é dado do ano passado tá o país que mais desmata do mundo do mundo vocês acham que sem pressão popular sem opinião pública reclamando você acha que vai ter alguma decisão a favor do povo? você acha que se a gente não colocar pressão vai ter alguma decisão a favor do trabalhador? a gente parou por exemplo de colocar pressão no banco central o cara tá lá o cara baixou a taxa de juros meio por cento e tá lá vivendo sem ser criticado mais o Brasil tem a maior taxa de juros real do planeta não não vamos criticar pronto tá vendo? não é isso é pressão é o seguinte galera temos todos que ser agitadores temos todos que ser organizadores do enfrentamento a gente tem que organizar e tem que enfrentar tem que enfrentar isso que o Demori tá falando vou te fazer a pergunta Demori tá tendo reforma ministerial aí o governo teve uma aprovação um pouco melhor quem tá entrando da esquerda combativa em qualquer cargo desse governo e eu até te pergunto dos cargos que tem mais importância no sentido de orçamento de mudança estrutural de país quem tem da esquerda combativa porque por exemplo o João Paulo Rodrigues do MST ele podia tá por exemplo no ministério eu vou falar maluquice agora mas tudo bem eu entrei hoje com os dois pés entrei com os dois pés no peito então vou entrar com os dois pés no peito mesmo João Paulo Rodrigues do MST talvez ele nem queira isso mas eu tô fazendo a provocação porque que ele por exemplo não tá no ministério do desenvolvimento agrário parece uma maluquice não parece isso que eu tô falando mas vem cá o Salles tava no ministério do meio ambiente o secretário de assuntos fundiários do Bolsonaro era o Nabã Garcia Nabã Garcia se vocês derem um google Nabã Garcia vocês vão ver uma reportagem da Globo de escola de pistoleiro de escola de milícia era o cara responsável por assunto fundiário o Ventralbe o Ventralbe tava na educação o Ernesto Araújo gente o Olavista ultra terraplanista tava como chanceler aí a pergunta é o seguinte no governo Lula qual um cara que tem nesse sentido oposto de fazer o seguinte não deixa eu entrar lá pra causar mesmo porque o Brasil precisa em algum lugar que tu cause não dá pra ser conciliação em tudo entendeu quem que tem aí você pode dizer não ele colocou alguns sim colocou a Sônia Guajajara e a Marina o que que aconteceu com duas semanas de governo com Sônia Guajajara e Marina isso com duas semanas de governo então eu te pergunto nessa reforma quem tá entrando da esquerda mais combativa ou das pessoas que vão chegar lá e vão ser aquele o espinho o a pedra no sapato que tem que ter se não tiver pedra no sapato os caras vão fazer o que eles quiserem quem tá entrando eu não me vem a cabeça ninguém eu te pergunto se tá entrando alguém pra criar confusão lá a favor do povo do povo que trabalha do pessoal dos povos indígenas quem tá entrando desse lado dessa reforma pelo contrário né a gente tá domesticando ainda mais o governo né e uma coisa que me chama atenção é o seguinte a gente viu aqui na semana passada as pesquisas sobre a popularidade do governo não dá nem pra dizer que o governo tá super impopular e precisa puxar essa gente pro governo pelo contrário o governo tá popular tá bem o governo a popularidade do Lula tá em alta a expectativa do brasileiro com a economia é melhor do que era seis meses atrás né então tá num momento estamos justamente no momento em que se poderia radicalizar alguns ministérios e algumas passas no governo se você não vai fazer isso meu camarada você vai fazer quando? quando no horizonte daqui um ano dois, três a gente não sabe pode pintar uma nova covid uma nova crise uma nova restrição orçamentária se você tá chamando pro governo essas pessoas agora e tá desradicalizando um governo que de radical já não tem nada num momento de bonança num momento que entrar um pedido de impeachment você vai fazer o que? você vai chamar o Eduardo Cunha de volta pro governo? entende? assim vai e só fazer um comentário rápido por acaso eu dei o exemplo do João Paulo Rodrigues o ministro do Ministério do Desenvolvimento do Desenvolvimento Agrário é o Paulo Teixeira que é um dos caras mais incríveis que eu conheço tá? e é um cara que tinha que estar no governo agora você sabe qual era o ministério que ele ia assumir? que chegou a ser tratado como ministro durante alguns dias? o Ministério das Comunicações o Paulinho Teixeira ia ficar no Ministério das Comunicações cara ia ser pra mim um ministro excepcional tá sendo um ministro muito bom no Ministério do Desenvolvimento Agrário mas eu tô falando de um ministério na minha opinião que tinha que ter conflito que tinha que ter incômodo entendeu? o Paulinho tá fazendo um ótimo trabalho tava esse fim de semana visitando os acampamentos lá da Bahia entendeu? que foram ali atacar porque isso pra mim é um ataque pela CPI do MST que foi lá entendeu? tentar gravar vídeo e fazer cena pra poder prejudicar os assentamentos Paulinho Teixeira tava lá então o ministro Paulo Teixeira era um cara espetacular é combativo etc mas o ponto é o seguinte quando eu falo do João Paulo Rodrigues provocando e podia ser qualquer outra pessoa podia ser o Stedley em vez do João Paulo Rodrigues e eles não aceitariam provavelmente mas eu tô falando o seguinte o outro governo tinha um monte de gente pra chamar o conflito pro lado deles a gente não tá com ninguém pra chamar o conflito pro nosso lado e o Paulinho Teixeira que seria um cara espetacular no Ministério das Comunicações foi sacado do Ministério das Comunicações para colocar quem? o Juscelino Filho o Juscelino Filho entendeu? então é é assim é é de cada um eu tô vendo comentários hoje é bom que o chat tá explodindo aqui de opinião tem comentário pra um lado pro outro pra cima e pra baixo tá certo Eduardo tá redondamente enganado você viajou tô contigo tem tudo beleza que bom agitador é isso é que agita não é que converte agitador é o que agita então acho que a gente tem que agitar pra trazer essa discussão a gente tem que trazer essa discussão agora a minha opinião a minha opinião é que se a gente for entrando nessa onda de de endireitando de indo pro centrão que não é nem um governo de centro é um governo de centrão que centro e centrão são duas coisas completamente diferentes se a gente for indo nessa linha e aí quando viu ih a caixa foi pra advogada do lira ih o ministério dos esportes negócio das apostas foi pro pro outro aliado ih não sei o que ih aí daqui a pouco como ah ih a saúde foi também não mas é um cara que parece que é bom já foi da dilma lá atrás a gente sempre arranja uma desculpa sempre arranja uma desculpa e aí vai aí quando vê o seguinte ficamos aquele governo aí vai chegar no final cresceu 2% 2,5% se vocês acham que a gente vai conseguir ou ter uma mudança estrutural ou segurar segurar um governo é progressista de esquerda com crescimento de 2 ou 2,5% se der tudo certo pô que é sustentado por lira e sua turma com o Tarcísio voando em São Paulo nas articulações que ele tá fazendo tá fazendo um monte de besteira Tarcísio um monte violência policial bombando homenageando o ditador um monte de coisa isso é o que ele tá fazendo de besteira mas tu sabe o que que tá aparecendo pra galera tá aparecendo o Tarcísio ele tá virando ouvi essa frase essa semana o novo Alckmin o cara no interior o cara tá voando tá voando e São Paulo é gigante em termos de população maior colégio eleitoral do país a Michele ela tá se aprimorando no discurso tá virando uma líder carismática se a gente der mole vai ser asfaltado asfaltado não nos esqueçamos de manter de manter uma esquerda combativa senão a gente não vai ter a menor chance eu só trazer alguns comentários aqui do nosso chat tem muitos apoiadores do Ciro Gomes aqui no chat estão fazendo registro também de todos o Ciro estava certo que estão aqui no nosso chat dois elogios não sei se foram elogios intencionais ou não o Gustavo Fonseca falou Eduardo você é um radical eu vou responder pelo Edu ele agradece o elogio e o Paulo Henrique Silva falou Demori é um radical de esquerda o Demori também tenho certeza que agradece o elogio que vocês fizeram aqui a Tati Barros disse muito juiz pouca justiça a Liz Silva falando aqui parece que o pessoal está trabalhando contra o Lula a gente é independente aqui se você quer ver só elogio ao presidente Lula assista a TV PT também aqui no ICL você vai ouvir crítica vai ouvir elogio vai ouvir todos os posicionamentos nossos da bancada e também dos nossos comentaristas porque a gente fala o que precisa ser falado às vezes elogio às vezes crítica depende do dia e tem uma pessoa aqui falando sobre a Janja o Agnaldo Nascimento a única pessoa que pode trazer o Lula de volta é a Janja a gente tem um tweet que a Janja fez aqui no fim de semana aliás ontem foi um aniversário da Janja um feliz aniversário para a primeira dama mas a gente vai chamar o Lênin vamos chamar a Janja chama a Janja meme então então vamos chamar a Janja primeiro a gente tem aí vamos colocar na tela o tweet que a Janja fez esse aí foi o meme e a Janja respondeu mesmo vamos assistir o meme foi o que eu falei gente vamos assistir o meme depois o tweet vamos repetir aí tá embaçado a Janja ali em Boclinhos e aí ela vê na verdade um outro ministro que não é o Cristiano Zanin fizeram esse meme com umas três versões entre elas o André Mendonça que é mais ou menos isso aí a Janja respondeu alguém que marcou ela nesse post ela respondeu o seguinte o meme é engraçado mas também é um tantinho trágico e é verdade o meme é engraçadinho mas a gente tá falando aqui sobre a tragédia do impacto das decisões que esses votos do Zanin e digas de passagem uma coisa que o Edu e o Leandro Demoni falaram aqui ele não tá em estágio probatório viu Vivian não é três meses pode tirar então ele não tem que provar nada pra ninguém o Zanin já é ministro o cargo é vitalício entre aspas se aposenta aos 75 anos então não tem essa de ah o Zanin está respondendo pra alguém o Zanin está votando de acordo com sua consciência e a consciência do Zanin até agora é essa tragédia que a gente viu refletida nesse comentário que a primeira-dama a Janja fez em relação só uma coisa William só uma coisa muito rapidamente pra tecer um comentário aqui na semana retrasada o Guilherme Amado até fez esse comentário aqui o Guilherme estava nitidamente indignado que é raro da gente ver no Guilherme uma pessoa muito mais ponderada do que eu do que o Edu por exemplo muito menos emocionada digamos assim e aí o Guilherme falou o seguinte o Lula chegou a dar uma declaração sobre o PGR e aí Lula quem vai ser o PGR se vai ser o Aras se não vai ser o Aras e o Lula falou o seguinte parem de me perguntar sobre isso porque a escolha do PGR é problema meu o mesmo se poderia dizer em relação ao Zanin a escolha é problema meu nananina 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 a escolha é problema nosso depois que o governo Lula passar o Zanin vai continuar ali não é problema seu nada Lula quem colocou você aí fomos nós sociedade civil que votamos em você você está representando os anseios e os desejos de pessoas que foram massacradas assassinadas lembro aqui do Bruno do Dom Philips você está representando aí o Dom Philips você está representando o Bruno você está representando o seu correligionário fã que fez o aniversário com os motivos do PT e do Lula lá em Foz do Iguaçu que tomou um tiro no meio do aniversário você está representando os quilombolas os indígenas as pessoas que foram para a rua em 2022 que foram ameaçadas que foram massacradas durante os anos Bolsonaro não é problema seu não você está representando uma parte da sociedade civil que votou para que você chegasse aí e mudasse as coisas qual era o nosso grande temor no ano passado em uma nova futura eleição do Bolsonaro um dos grandes temores meu Deus o Bolsonaro vai ter quatro ministros do Supremo quando terminar o segundo mandato bom agora o Bolsonaro aparentemente tem três os dois que ele indicou e o Zanin é o que nós estamos vendo agora de novo o Zanin tem tempo para fazer uma redenção na carreira dele no STF mas neste exato momento o Bolsonaro não indicaria um nome melhor do que o Zanin para o STF vamos lá minha gente deixa eu trazer agora o Lênin Streck para a gente conversar aqui um pouco sobre essa repercussão toda do final de semana Lênin mas principalmente também sobre um outro tema está até aqui no nosso chat o Marco Caetano falando o seguinte se o Lula continuar errando assim ele pode perder até a Janja ele faz esse comentário mas obviamente o que ele está comentando aqui na brincadeira mas é já tratando da próxima substituição agora em outubro a gente tem também a disputa por mais uma vaga no STF eu quero aproveitar também que você está com a gente já emendando os assuntos Lênio e chamar até essa coluna da Malu Gaspar que ela diz o seguinte a disputa pela preferência de Lula por STF afunila entre dois candidatos aí ela começa o texto dela falando dessa revolta dos movimentos de esquerda que é o que a gente vem falando aqui também e advogados ligados ao PT e de parlamentares do próprio partido com os recentes votos do Cristiano Zanin e aí ela vem e fala enfim desses dois próximos nomes aí que estão disputando aí a preferência do presidente seria então o atual advogado-geral da União Jorge Messias que é apoiado por aliados de Lula como a Dilma Rousseff Lacey Hoffman Luiz Mercadante Jax Wagner e aí do outro lado também ela comenta aqui sobre além do Messias perdão está aqui o Jorge Messias e o próximo o Bruno Dantas é isso ela fala também do isso obrigada do Bruno Dantas queremos te ouvir então Lênio por favor bom dia opa bom dia primeiro o Eduardo vai lembrar nós falamos aqui que o grande problema um dos problemas aliás do Supremo é se perguntar o que o ministro individualmente pensa foi falado antes aí de votar conforme a consciência eu tenho um livro que está traduzido em mais de uma língua que chama o que é isto a chamada consciência dos juízes se nas democracias os juízes decidem conforme sua consciência eu quero fugir me incluam fora dessa porque Deus me livre de saber o que passa na consciência de cada pessoa o Freud coitado sacou tudo isso falando inconsciente e vem as pessoas hoje então no direito isso é muito comum né eu decido conforme a consciência ou eu tenho livre convencimento bom se você tem livre convencimento não precisamos votar não precisamos leis não precisamos democracia isso é um dos problemas eu tenho falado isso há tantos anos eu sou modéstia às favas o jurista mais citado da América Latina em teoria do direito conheço isso muito bem tenho trabalhado escrevi mais de 80 livros agora a esquerda está revoltadinha está revoltada agora com algumas questões pois é mas não disseram antes que isso era uma escolha individual da consciência também do próprio Lula entendeu quando se discute essas questões essas questões são da esfera pública essas não são questões de travesseiro não são questões que dependem de uma pessoa somente então essa discussão no Brasil sobre o Supremo Tribunal eu já eu estou fora não discuto mais esse assunto nem nos setores da esquerda nem setores do centro porque sempre isso passa por preferências individuais lobbies assessorias de imprensa eu não entendo por exemplo qual é a fonte que os jornais dizem que está entre duas pessoas e como que isso está se tratando o resultado é este Supremo aí que está sempre ao fim ao cabo acaba depois como diz o conselheiro Acácio o personagem do primo Basílio nós somos profetas do passado né é as consequências vêm sempre depois porque porque essa é uma discussão tem que ser da esfera pública não existe linguagem privada existe a linguagem pública aquilo que é da esfera da res pública vamos discutir critérios o que é necessário e eu não faço crítica aqui ao Zanin ou qualquer outro ministro do Supremo é que o imaginário jurídico admite que os juízes decidem como querem como eles pensam como se no Brasil a liberação ou não da droga depende do que o juiz pensa e não depende do que o direito diz bom mas então nós não precisamos mais eleger deputados nem presidência nem nada deixemos os juízes do Brasil de todas as instâncias decidirem tudo que por acaso são os únicos que não foram votados né que por acaso são os únicos que não foram votados olha aqui ó enquanto Eduardo Vivi enquanto Leandro no Brasil nós admitirmos e acharmos normal que o judiciário decida o futuro enquanto no mundo todo nas democracias judiciário cuida do passado no Brasil ele cuida do futuro isso não é implicância minha isto é eu estou dizendo o que dizem os grandes teóricos do mundo judiciário cuida do passado o Brasil é o único país do mundo em que precedentes são feitos para cuidar dos próximos casos não no mundo todo precedentes são feitos para cuidar do passado e contingencialmente se aplica nos próximos casos mas isso é um problema do próprio direito brasileiro tudo isso que está acontecendo não surpreende a pessoas como eu eu não me surpreendo com nada disso que acontece a toda vez que se discute STJ STF e outros e tudo que eu penso sobre isso eu já escrevi em mais de 80 livros que não é pouca coisa para falar sobre essas grandes questões da República Brasileira a gente tem uns Oi Demori vamos lá você primeiro Demori por favor eu só queria falar uma coisa importante já que o Lênio está aqui para falar isso na presença do Lênio tem uma questão que se fala muito também que o Zanin acabou sendo escolhido por ter tirado o Lula da cadeia essas simplificações de rede social quero fazer uma homenagem aqui ao Lênio na verdade o Lula saiu da prisão muito graças a uma ação que foi o Lênio que escreveu provocou a STF em relação à prisão de segunda instância e isso só teve um gatilho depois de publicadas as conversas obtidas pelo Delgatti na Vaza Jato então vamos render também as homenagens às pessoas de direito não foi o Zanin que soltou o Lula da cadeia isso é uma simplificação que está sendo não estou tirando o mérito do Zanin ter sido o advogado Lula pelo contrário acho que o Zanin segurou a onda ali foi massacrado pelo muro várias vezes estava lutando uma causa perdida e teve a humildade de segurar isso até o final lembrando que o meu advogado também recebeu honorários por isso não fez isso nada não foi de graça e não foi uma boa ação agora essa simplificação é usada também para dizer o seguinte agora o Zanin pode tudo porque se não fosse por ele o Lula não concorreria à eleição não foi assim que as coisas funcionaram está aqui na tela para a nossa audiência inclusive render homenagens ao chat aí ao Lênio foi graças a uma ação do Lênio provocando a STF que a prisão em segunda instância voltou a ser inconstitucional como sempre deveria ter sido e também graças às conversas publicadas da Vaza Jato que foram obtidas lá pelo Walter Delgatti então para a gente colocar as coisas nos eixos aqui também obrigado Leandro porque na verdade assim ó o Lula foi liberado porque alguns dias depois quando saiu o acórdão da presunção da inocência isso aqui fez o Lula não foi solto e veja nós não estamos tirando aqui o mérito dos outros trabalhos apenas estamos dizendo que são fatos históricos é só olhar a decisão que soltou o Lula em que ele está baseado baseado no acórdão do precedente da presunção da inocência agora tem essas coisas assim só para complementar isso no Brasil essas coisas que eu escutava antes o Eduardo e vocês comentarem sobre a guinada do governo essas discussões por exemplo que deveriam ser feitas digamos com algumas pessoas que que deveriam ser ouvidas sobre isso pelo seu histórico e por tudo que já fizeram e pelo que elas representam na teoria do direito escolher cargos não é escolher entre Coca-Cola ou entre Pepsi-Cola não é um ato de escolha é um ato de decisão é uma decisão política que tem consequências o governo digamos assim ele torceu o nariz ele virou as costas para uma série de pessoas é é com a guinada do governo isso que vocês estão falando o governo nunca mais setores setores do governo não abrem nem o whatsapp não respondem nem o whatsapp mais de pessoas como eu Pedro Serrano e um monte eu não falo em nome do Pedro não tenho procuração dele mas Pedro Serrano foi muito importante o Leandro sabe disso também que são pessoas que que de certo modo tem o tamanho dos grandes cargos e pelo menos poderiam ser ouvidos e nunca foram ouvidos em nada disso primeiro preteridos o que já é um problema segundo nem ouvidos são e não se dá importância a questão da história eu diria se me permitem em cima exatamente disso que o Eduardo falava forte antes dos perigos da Michele e do Tarcís na Dande Braçada estou apenas falando isso que o Eduardo falou vou contar uma anedota do que a esquerda brasileira está passando de certo modo o Trump tem 13 ações o Trump já foi com ordem de prisão aqui não tem sequer ação penal contra sequer Bolsonaro indiciado nós estamos deixando passar os militares fazem o que querem o ministro grava disco o sujeito a anedota é o seguinte o sujeito morreu e chegou no céu e foi protestar com Deus ele era um cristão dos mais ativos e chegou protestando disse ó senhor por que morri não me ajudaste não me salvaste mas o que aconteceu meu filho quer dizer Deus sabia porque ele é onipotente mas perguntou né disse assim aí meu filho o que que houve disse assim olha eu estava no alto da minha casa a enchente vinha vindo e aí a água estava nos meus pés chegou um barco e disse vamos embora e eu disse não Deus há de prover tudo e citei a bíblia e o barco foi embora a água foi subindo chegou o segundo barco a água estava no meu peito e ele disse vamos embora o barqueiro disse e eu disse Deus por que não me salvaste e o Deus disse você é burro eu lhe mandei três barquinhos neste momento dois barquinhos já passaram o governo e a esquerda não está vendo os barcos passarem e a água está subindo o tempo está passando e a coisa vai indo e vai consolidando o outro lado normalizando para refletir essa é a reflexão é isso aí gente sabe aquela história a pergunta de um milhão de dólares não sei o que isso não é pergunta de um milhão de dólares é a pergunta de todos os dólares e reais é a pergunta que define o nosso futuro é a pergunta que define o nosso futuro será que realmente o que a gente está falando faz sentido os caras estão se consolidando os caras estão se organizando eu fiz esse fim de semana uma coisa que numa boa eu tenho que tomar um omeprazol entendeu eu tenho que tomar um monte de coisa para fazer eu entrei em perfis seja da direita seja outros que não são eles são de direita mas são mascarados são sites de memes de sei lá de carros quatro por quatro de coisas sertanejas então são coisas meio que mascaradas mas que a gente sabe que ali por trás tem uma galera que é super apoiadora do que a gente chama hoje em dia de bolsonarismo desse conservadorismo eu fui nesse fim de semana e a história que está sendo vendida é que o Brasil está virando Venezuela a história que está sendo vendida é do sucesso do Tarcísio a história que está sendo vendida é de que a Michele está fazendo um discurso que emocionou então o seguinte a turma a pergunta será que o que a gente está falando faz algum sentido e os caras estão consolidando para não perder mais do que um determinado do que um determinado piso e estão a partir disso já se organizando e construindo e será que a gente pô está nesse oba-oba de achar que vai ficar segurando segurando a opinião pública perdendo os nossos influenciadores porque está perdendo o tesão eu vi um monte de influenciadores de esquerda tipo assim desabafando esse fim de semana deu o exemplo aqui do Felipe Neto mas tinha um monte eu não quero falar os sites porque eu não quero expor também não tenho procuração de nenhum deles que nem o Lenin falou mas vários sites de esquerda que sempre elogiaram só o governo falando o seguinte a seguinte frase olha agora está difícil defender assim essa frase assim fica difícil defender até assumindo que defendia sempre então será que perdendo esses influenciadores vai segurar a opinião pública mostrando só vídeo de do pessoal dançando capoeira quando chega fora do país dizendo agora o Brasil é respeitado no mundo inteiro que é legal pra caramba eu adoro esses vídeos entendeu mas será que vai segurar a onda assim pode ser que a gente esteja errado e que sim e que segure pode ser que a gente esteja errado e que a direita vai se apaixonar pelo Lula entendeu pode ser que o Lula vai conseguir conquistar os eleitores do Bolsonaro pode ser que a gente esteja errado mas que a discussão é válida é válida é olha só o o direito importa e e a esquerda sempre desdenhou do direito sempre acha que tudo é na política e tal nesse momento de novo por exemplo é é quando quando o Supremo nunca cuidou dessas coisas a esquerda nunca cuidou disso eu me lembro que um ministro do governo Lula na época que eu fui candidato também ao Supremo e mandei um livro para ele meu e ele disse ah tá bom teu livro só tá muito jurídico você é jurista demais tem que ser mais político eu digo mas pensa comigo então essa era um pouco da ideia de um certo de uma certa leitura de Marx em quadrinhos que acha que o direito é uma superestrutura e isso faz com que você deixe o direito de lado nesse momento por exemplo nós não estamos cuidando como deveria ser cuidado a questão da sucessão da Procuradoria Geral da República vocês sabem vocês sabem que se o bolsonarismo não tiver a resposta institucional institucional eu quero dizer dentro do devido processo legal se não tiver essa resposta dura e imediata contra o próprio Bolsonaro que tá nadando debraçada mesmo inelegível a sua mulher faz meme de crime imagina o sujeito assalta um supermercado ou furta faz um estelionato e ele faz desdém com as com as vítimas das redes sociais ou faz desdém com seu próprio ato como fez a Michelle sobre o mijoias que aliás esse nome fica uma cacofonia ninguém se deu conta mijoias mijo mijoias que coisa de mau gosto mas enfim as pessoas estão nadando debraçada então o Bolsonaro já devia ter sido indiciado já deveria ter sido denunciado a denúncia devia ter sido recebida já estamos entrando no nono mês com tudo que aconteceu e atenção eu estou falando do novo governo os fatos de Bolsonaro são de quatro anos nenhum ato desses do Bolsonaro de quatro anos constituiu crime nem aquele que ele chamou o ministro de canalha nada disso constituiu crime e não tem uma resposta do estabelecimento jurídico brasileiro disso o terceiro barco já está passando e logo depois não vai ter barco vai ser Deus chamando o sujeito de burro porque não sacou a especificidade do jurídico a resposta institucional o que os americanos estão tentando fazer que é difícil evidentemente sempre é difícil tratar a única coisa fácil de fazer no Brasil foi prender o Lula julgá-lo rapidamente e por detalhes por detalhes o Lula por um nariz saiu o candidato porque nós fizemos a ação da presunção da inocência e depois não bastou isso porque aí ele ficou livre aí depois se fez todo o trabalho Leandro e isso é importante dizer o grupo prerrogativas e eu fui um dos líderes disso nós fizemos todos os dias todos os dias todos os dias conversamos com todos os ministros do Supremo para a questão escrevemos três livros nunca no Brasil se escreveu três livros sobre um caso enquanto ele andava que foi a suspeição do Moro trouxemos tudo o que se discutiu na Europa fiz todas essas discussões do que se discute na corte europeia dos direitos humanos sobre suspeição e impedimento e finalmente o Supremo declarou o Moro também suspeito mas foi por um nariz se ninguém se der conta disto que aconteceu de que o problema é as instituições as instituições são conservadoras queridos olha eu vou dar um detalhe para vocês hoje nós estamos discutindo a descriminalização das drogas Leandro vocês sabiam e todos sabem eu não sei se sabiam que hoje nenhum consumidor pode ir para a prisão porque a lei já há muito não criminaliza o uso mas tem 400 mil pessoas presas porque sabe por que sabe por que vou dizer porque a polícia o ministério público e o judiciário interpretam o uso como tráfico agora o Supremo está dizendo aquilo que já se diz você não pode prender usuários mas já está escrito que não se pode prender o judiciário alguém está falando isso nas mídias estou dizendo aqui esse discurso que está escondendo o conservadorismo das instituições não vai adiantar nós fazermos a descriminalização de até tantos gramas que vão continuar deixando a escolha de sujeito ser usuário ou traficante na mão da polícia e depois do ministério público nós precisamos reformar as instituições e Lênio deixa eu só falar uma coisa rápida e desculpa eu sei que a gente vai trazer o negócio da Michelle etc mas eu tenho que falar porque é um argumento que tem muita gente usando e aqui no terraplanismo prosanin eu vi uma pessoa falando ué ninguém precisa ser a favor do consumo de drogas não vamos falar sobre isso então vocês acham que alguém aqui está a favor do consumo de drogas eu tenho três filhos eu tenho três um filho e duas filhas aliás odeio esse negócio de tudo que fica no plural fica masculino e também acho que esse negócio da ditadura do todos é chato pra caramba também então são duas coisas que me incomodam tá bom pronto estou no modo desabafo aqui então são duas coisas que me incomodam tudo no plural masculino é chato pra caramba porque eu tenho um filho e duas filhas então é melhor falar assim eu tenho um filho e duas filhas vocês acham que eu quero que meus filhos usem drogas deixa eu só contar uma coisa pra vocês super particular eu tenho várias várias pessoas na família próxima na família próxima não é família distante que tiveram problemas seríssimos com drogas seríssimos eu já vi o que que droga pode fazer em família mas já vi não vi pouco não eu vi muito eu no no bairro onde eu cresci um monte de amigo um monte de amigo virou bandido bandido mesmo por causa da questão das drogas e moleque inteligente moleque saudável moleque campeão de um monte de esporte mas virou não é que se perdeu virou bandido então o seguinte ninguém aqui é a favor do consumo de drogas não a questão é o seguinte meu irmão minha irmã o problema das drogas está aí os teus amigos usam maconha os teus amigos usam cocaína existe uma indústria gigante das drogas no Brasil e o problema é que o cara que está ali pobre sempre pobre carregando um pouquinho de uma droga ele na mão da polícia ele pode ser ou traficante ou usuário e adivinha para que lado pende a balança quando o cara é da ali da zona rica filhinho de papai etc ele é usuário e quando o cara é preto periférico etc ele é traficante e como é que estão as prisões estão lotadas destes que são mais pobres e aí quando ele entra na prisão irmão tu está formando mais um cara para o PCC para o amigo dos amigos para o comando vermelho para esse para aquele é a universidade do crime e até tem uma questão lógica então ninguém aqui é a favor de consumo de droga é se tem 300 ou 400 mil isso não e até tem uma questão lógica se toda essa gente é traficante eles traficam para quem nem teria tanto usuário se tem 300 mil traficantes os caras estavam vendendo para quem para eles mesmo para quem cada traficante tem 3 clientes só 2 clientes se todo mundo isso é traficante que hoje está preso é porque foi mal enquadrado e esse é um problema sistêmico esse é o ponto o Estado tem que vender porque não adianta só descriminalizar e aí cair numa hipocrisia é permitido fazer o consumo só não pode comprar e aí eu vou trazer o caso para vocês se você comprar como é que fica o sujeito que está indo na boca de fumo comprar porque isso não cai do céu e outro argumento besta desculpe o argumento é besta não estou falando que é besta pessoa não é o seguinte ah mas se tu quer que todas as suas decisões sejam feitas se elege você presidente meu irmão aí é o seguinte aí tu está defendendo uma ditadura sem perceber tu está defendendo uma ditadura eu não vou nem entrar pensa no que você escreveu que o que você está defendendo é uma tirania e uma ditadura no regime democrático pressupõe-se que isso que a gente está fazendo aqui é algo que deveria ser estimulado ah mas vocês só estão falando de um lado numa democracia entende-se que você tem vários espaços de discussão uns mais conservadores uns mais à esquerda uns mais ao centro uns mais ligados ao mercado e aí todos esses espaços disputam corações e mentes e aquilo que sai vencedor é aquilo que é feito no país entendeu? essa história ah se é para fazer o que você está fazendo vai você ser presidente aí é ditadura é tirania não é democracia esse é um debate muito grande que a gente tem que fazer com bastante consciência tem mais um recorte sobre isso que a gente vai trazer logo mais com a Mila Burns aqui daqui a pouquinho então fica com a gente porque esse é um papo importante eu queria só aproveitar que a gente está com o Demore e com o Lênio aqui também para a gente falar você tocou no assunto do Mi Joias eu queria trazer isso até para explicar para quem perdeu nossa audiência que não está por dentro primeiro lembrar gente que Bolsonaro presta agora na quinta-feira dia 31 seu quinto depoimento a Polícia Federal ele a Michele também e outros envolvidos aí na questão das joias aquele depoimento em conjunto e aí a Michele numa tranquilidade embora tenha depoimento aí marcado quinta-feira para a Polícia Federal aproveitou um evento do PL em Pernambuco para fazer sarcasmo e deboche com a história das joias que foi o que o Lênio comentou agora há pouco o tal Mi Joias mas vamos assistir aqui o vídeo e depois vocês comentam por favor tem um povo tão atrapalhado se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado que fica assim cadê as joias você não vai entregar querida a joia está na Caixa Econômica Federal mas vocês pediram tanto vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento Mi Joias para vocês ela está cada dia mais solta essa mulher ela é um perigo carismático escreve o que eu estou falando eu falei sobre a Michelle ela vai estar animada sem presa porque inclusive a Michelle responde vários inquéritos vamos ver se a animação toda vai acontecer quando ela estiver na colmeia talvez não é Demore não teve um N2 que eu falei sobre isso a gente estava conversando com o Chico Pinheiro e também com o Chico Sá e perguntaram quem eu achava que tinha potencial eleitoral e eu falei de cara a Michelle porque é evidente gente ela é mulher evangélica ela é uma mulher bonita o que conta muito para o eleitorado brasileiro ser vista como bonita branca bonita enfim bonita entendo como quiser gosto de cada um mas enfim e ela está sendo treinada ela está de liderança feminina do PL está aí está falando cada vez melhor está mais solta não por acaso está mais solta sem o Bolsonaro oprimindo ela no palanque também que faz uma diferença enorme então cuidado com ela e claro isso aí né Edu isso aí é o ataque a maior defesa isso é como na semana passada o advogado do Bolsonaro dizer que vai pedir as joias de volta para o TCU isso aí a gente pode ser lido como desespero é claro você não tem mais o que fazer você parte para o deboche parte para o desespero nada disso imagino vai adiantar no processo que ela vai responder depois judicialmente por ter se apossado desses bens agora eu só queria falar duas coisas muito rápidas em relação ao que o Lênio falou primeira delas um barco enorme está passando na CPI dos atos golpistas foi divulgado já desde a semana passada Elisiane Gama falou que não era bem o que ela tinha dito e tal mas as coisas estão se encaminhando sim para uma passada de pano para os militares parece que vão tentar fazer indiciamento só de alguns militares tomando aquilo como se fosse ação de lobos solitários foi a expressão que foi usada o site o cafezinho publicou no final de semana que a deputada a Duda Salaberti ela não se manifestou sobre isso ainda sofreu pressão também de militares nas coxias ali do parlamento para retirar requerimentos da CPI os requerimentos foram retirados para não ouvir militares para não quebrar sigilo de militares então o barco está passando também na CPI vai se dizer que foram ações isoladas de pessoas físicas e não dos militares ora não foram pessoas físicas que decidiram manter os acampamentos na frente do 14º RCMEC de São Miguel do Oeste onde as pessoas fizeram a salvação igual os nazistas faziam na Alemanha dos anos 30 não foi ação isolada de pessoas que decidiram manter o acampamento golpista na frente do QG de Brasília que manteve os golpistas e depois os recepcionou depois do quebra-quebra e impediu a PM por três vezes de desmantelar o acampamento isso não é assunto individual de pessoa física a senhora Arthur Maia presidente da CPI que está falando esse absurdo vai se passar o barco de novo e o Brasil vai ficar só com o nariz fora d'água dessa CPI perdendo a chance de fazer de fato uma punição exemplar para as forças armadas brasileiras que deveriam sim ser punidas em bloco nessas atitudes todas que tiveram sem dúvida em relação aos drogas só rapidamente uma história porque o Edu comprou uma história sobre as drogas muita gente muitas vezes me pergunta por que eu decidi ser jornalista investigativo e tratar dos temas que eu trato afinal de contas poderia estar falando do Grêmio que seria muito mais prazeroso me incomodaria muito menos mais prazeroso não sei mas me incomodaria muito menos mas porque eu tive um caso de amigos meus de infância e adolescência que foram presos numa dessas operações uma operação chamada Acorda São Miguel feita por um delegado carreirista na época na minha cidadezinha do interior que depois obviamente virou político virou prefeito de uma cidade que usou o seu cargo como delegado apenas pra conquistar a simpatia da população prenderam amigos meus de infância amigos de adolescência uma galera inteligente uma galera que era músico tinha um cara que era luthier que construiu instrumentos musicais tinha um outro cara que depois conseguiu refazer a vida a duras penas teve que sair da cidade não era mais bem visto pela população um monte de galera que eventualmente usava droga no final de semana pra se divertir foram pra cadeia ficaram anos alguns deles foram ligados a traficantes do PCC um negócio completamente absurdo um monte de escuta telefônica e aí claro muitos deles acabaram com a vida alguns deles depois seguiram no mundo do crime porque foi o que sobrou pra essa galera porque não eram criminosos foi o que a vida deu pra eles o que o estado do que a instituição deu pra eles de só fica aí com essa sobra aí eu já coloquei você na carreira agora você siga e aí muitas pessoas tiveram a vida destruída tiveram que se refazer claramente eram usuários recreativos de final de semana e aí detalhe Lênio que uma coisa que o Edu falou na época prenderam na primeira fase da operação cidadezinha pequena vocês imaginam isso aí ficou balizando a imprensa local durante seis meses né a guerra às drogas não sei o que prenderam quase 50 pessoas obviamente eu não vou falar o nome delas aqui mas eu sei de cabeça até hoje quem eram a galera que ainda não tinha feito estudo primário quem era a galera que não tinha terminado o colégio que trabalhava em loja que levava uma vida de operário e quem era a galera que tinha saído da minha cidade pra fazer faculdade fora e voltado e na época da operação foi aprendido também e eram dentistas advogados e médicos vocês não precisam adivinhar quem é que foi pra cadeia e quem é que foi ouvido como testemunha no caso que nunca tiveram incomodação judicial então o que a gente tá debatendo aqui é uma questão de classe é uma questão muito mais a fundo do que ser a favor ou contra as drogas claro sem dúvida só pra explicar que antes caiu o meu computador o pessoal falou aqui na produção o Lênio caiu aí eu falei mas caiu a transmissão ou o Lênio caiu porque quando eu vi aqui eu fiquei preocupado ele tá bem ele se machucou o Lênio tinha caído literalmente não caiu não caiu não caiu não caiu não caiu o Lênio deixa eu aproveitar que você caiu mas deixa eu aproveitar que você voltou aqui então Lênio pra gente falar rapidamente aqui porque a gente não comentou ainda sobre o Mauro Cid até tem a ver com o que o Demoera tava falando agora há pouco também sobre os militares o Cid prestou depoimento na CPI do Distrito Federal na semana passada no final da semana passada não falou nada vai ser reconvocado a CPMI a gente vai saber em breve quando vai ser o depoimento dele a oitiva dele mas ele hoje presta depoimento na Polícia Federal dessa vez vai ser sobre as investigações que apuram as atividades dele e os ataques ao processo eleitoral as atividades do hacker Delgat na verdade então é sobre isso esse depoimento de hoje mas tem uma matéria aqui do Metrópolis que é importante da gente falar e acho que você pode conversar um pouco com a gente sobre isso revelando aqui as cinco visitas de cinco investigados que o Cid recebeu na prisão então os investigados são o próprio pai dele o pai do Mauro Cid o Osmar Crivellat que era o Cid do Cid o braço direito do Cid também visitou ele na cadeia a gente tem também o Coronel Jean Leuande Júnior militar que foi apontado como articulador de um suposto plano golpista no final do governo Bolsonaro é o terceiro que visitou ele ele teve uma outra visita também do general Júlio César Arruda que também foi convocado para depor na CPMI comandava o exército brasileiro na ocasião da invasão dos três poderes tem mais um outro aqui também daqui a pouco eu lembro passo para vocês que eu não estou conseguindo achar aqui na matéria mas eu passei pelo menos quatro nomes aí para vocês são cinco nomes de visitas que ele recebeu todos convocados para depor na CPMI olha não vão eu fiz um post dentro e que se deu muito bem que eu disse não podemos general Lizar ó o quinto nome Lênio é o primeiro tenente do exército Adriano Alves Teperino tá mais um nome do exército ele também que era só tem um general aí só tem um general né mas não devemos general Lizar é uma brincadeira minha porque o que tem de generais nesse negócio e aí você disse vivia o suposto golpe deixa eu só tirar o suposto fora sim era um plano mesmo então não precisamos dizer suposto golpe é não eu estava lendo aqui literal era literal na matéria na matéria é isso então a gente tem que dizer lá para o para o Metrópolis não põe a palavra suposto porque que há golpe isso é um fato histórico já tentativa de golpe já não precisamos botar suposto em termos jornalísticos o CID ele só fala na delegacia e depois vai falar em juízo se é que ele vai falar na polícia eu quero ver na CPI ou qualquer essas pessoas não vão falar na CPI entende aliás a CPI comete um erro dois erros a CPI primeiro ela permite que o sujeito nada diga mas deixa o sujeito falar meia hora não se você não vai falar nada e responder você não tem direito a meia hora por favor presidente da CPI que não vai ajudar muito mas a relatora a senadora senadora relatora não permita que nenhum sujeito que tem um habeas corpus para não responder fale meia hora ele aí ele vai é unilateral se você não dá direito ao contraditório você não pode deixar aquela pessoa falar meia hora não fala o sujeito chega e diz assim você tem um habeas corpus não vai responder ok então abre abre os trabalhos aí pergunte se ele não quer responder se está dispensado não perca um tempo com esse negócio dessa CPI eu estou curioso também isso da CPI não se espera nada é barão de tararé da onde menos se espera dali mesmo não vai sair por causa com esses caras vai sair por outras razões mas não com essa gente aí agora será que o o aquele o que foi o ministro da defesa ele ele vai falar alguma coisa ou vai levar também um habeas corpus ou ele aí ou a CPI sequer conseguiu aprovar a convocação dele essa é uma informação que eu não tenho o o general que era o ministro da defesa ele ele irá a CPI Paulo Sérgio ele já Paulo Sérgio e a polícia já o convocou para falar a polícia federal já convocou o Paulo Sérgio ou ou generais de quatro estrelas tem imunidade no Brasil exatamente e aí a pressão interna na CPI é para que não se convoque ninguém nessa gente pois é mas se nem e onde está o ministério público de novo desculpa eu fico aqui né o nosso telespectador toda semana a gente está cobrando a entrada do ministério público de forma efetiva nisso por exemplo não é possível que o sujeito que era o ministro da defesa e acontece tudo aquilo e ele já devia ter sido ouvido mas aí de novo o terceiro barquinho está passando e nós deixando o tempo passar a CPI ela não consegue nem aprovar algumas coisas e quando vai alguém não fala de fato aí nós temos que deixar para a polícia federal que é a protagonista nesse momento mas a polícia federal ela depende em muitas coisas do próprio ministério público e do judiciário entende então está faltando muita coisa nesse enredo todo e o tempo vai o tempo é inimigo aqui nessa história porque o bolsonarismo está muito vivo e alguns setores como o próprio partido do Edir Macedo que é bem paradoxal o partido do Edir Macedo uma parte dele vai entrar no governo ou quer entrar a outra parte com suas rádios e igrejas é chamando Lula de ladrão isso isso é isso para um país como o Brasil é realmente algo que transforma tudo numa espécie de macunaíma ou um ornitorrinco é isso Lênio obrigada viu sempre bom falar contigo começando aqui a nossa semana um abraço para você a gente se reencontra em breve por aqui então vamos lá que quinta-feira é o dia valeu valeu tchau pessoal até Leandro Eduardo Vivi tchau querido falamos tchau tchau Demori bom dia para você também amanhã tem desperta bom dia gente obrigado tchau valeu tchau tchau falei que quinta-feira é o dia que quinta-feira é o dia dos depoimentos ali de toda a galera de Bolsonaro a gente vai acompanhar o Lênio vai comentar com a gente também vamos trazer o padre Júlio Lancelotti para a gente conversar agora o padre seja bem-vindo ao ICL bom dia nesse sábado o padre Júlio Lancelotti recebeu um bilhete ameaçador na paróquia São Miguel Arcanjo na capital paulista bastante agressivo assustador e a gente tem informações aqui atualizando que a polícia federal a polícia de São Paulo melhor identificou o autor das ameaças ao padre Júlio um idoso de 72 anos foi filmado pelas câmeras de segurança prestou depoimento confessou o crime disse que não tinha intenção de cumprir as ameaças ele não teve o nome divulgado vai responder por injúria e ameaça mas padre seja bem-vindo ao ICL infelizmente com esse tema o senhor tem tantas coisas bonitas que o senhor faz na sua obra que a gente gostaria de chamá-lo aqui para conversar infelizmente é mais uma ameaça porque não é a primeira mais uma vez o senhor sofre esse tipo de ameaça com o seu trabalho sim isso é recorrente e algumas delas como esta trazem uma dose de agressividade de ódio muito forte e acho que esse é um grande desafio que nós estamos vivendo no Brasil como um todo e nesses sintomas que são micro mas que mostram essa polarização do macro e essa situação de um ódio e isso a gente tem conversado esses dias na comunidade de um ódio que não raciocínia de um ódio que não é capaz de discernir porque o ódio embota o discernimento embota o raciocínio embota a razão e dá vazão ao pior do que a gente tem então ofender destruir ameaçar e essa pessoa esteve aqui na paróquia também na sexta-feira e distratou também as pessoas que estavam aqui no atendimento fez ameaças e o que é impressionante é o pano de fundo de tudo isso que é a convivência com a população em situação de rua é isso que incomoda muitas pessoas incomoda muitos bairros em São Paulo muitas cidades no estado muitos lugares no Brasil todo que é essa pobrefobia essa porofobia esse ódio aos mais pobres e consequentemente o ódio àqueles que convivem com eles Padre Júlio bom dia enfim é sempre um prazer tê-lo aqui conosco hoje uma tristeza ter que dar esse tipo de notícia mas eu o acompanho nas redes sociais sempre vejo as postagens para me inspirar porque o Padre Júlio sempre tem ali o santo do dia ele conta uma história põe um trecho de uma frase assim que seja uma frase ou de um santo ou do Papa Francisco ou de uma pessoa que não é da Igreja Católica e inspira então é uma rede muito bacana para acompanhar o trabalho do Padre Júlio com a população em situação de rua que é um trabalho muito difícil muito duro muito árduo e muito sofrido também para acompanhar essas mensagens que são muito bonitas mas infelizmente tem sido cada vez mais frequente nas suas redes sociais também ali a denúncia de ameaças que você vem recebendo e nas redes sociais você recebe ameaças como essa quase todos os dias e são ameaças dizendo que vão lhe bater que vão lhe matar e etc a pergunta é o senhor já processou essas pessoas como é que o senhor combate isso do ponto de vista prático além da denúncia que você faz o senhor processa essas pessoas o senhor se equipa de um aparato de segurança maior porque a gente fica muito preocupado com a sua condição e a gente fica querendo ver essas pessoas pagarem por esses crimes que elas estão cometendo como é que o senhor tem lidado com essas ameaças olha Eduardo a gente procura colocar a público acionar as autoridades ontem eu falei com o secretário adjunto da segurança pública a secretaria da segurança pública de São Paulo foi muito pronta mandou um grupo de elite e que rapidamente chegou a pessoa que tinha feito o bilhete mas eu penso assim de que essa pessoa e esse senhor ele não agiu sozinho e às vezes ele pode ter sido instrumentalizado eu acho que a gente tem que pensar formas e está saindo inclusive muitos estudos sobre isso de como nós vamos neutralizar essa onda de ódio eu não não tenho assim aparatos de segurança tem as câmeras que foram colocadas na paróquia e nesses lugares onde nós convivemos com a população em situação de rua mas eu acredito que conviver com as pessoas em situação de rua é a maior segurança que eu tenho estar junto deles é a maior segurança que eu tenho porque eles são os que vão me proteger os que vão me defender os que pela própria situação de vida vão estar juntos agora nesse caso específico eu tenho um prazo para representar eu estou vendo isso junto com os advogados mas eu não sinto assim o desejo de punir a pessoa eu me sinto muito mais comprometido em lutar para enfrentar essa onda de ódio e acharmos respostas construirmos juntos respostas para superar tudo isso eu enfim o senhor para mim como o Leonardo Boff como outras pessoas que eu conheço é um santo que caminha entre nós e quem sou eu para lhe dar qualquer conselho ou sugestão mas eu torço para que o senhor vá adiante e ofereça essa denúncia porque eu acho que o aparato legal ele está aí exatamente para que essas pessoas saibam que elas não podem fazer o que elas quiserem e por causa da bondade do Padre Júlio elas não vão ser elas não vão ser punidas por causa disso porque o Padre Júlio ele é um cristão assim na maior profundeza do termo ser cristão é alguém que caminha os passos de Cristo e que oferece a outra face que perdoa sete vezes sete setenta vezes sete setecentas vezes sete mas eu eu torço para que o senhor faça com que essas pessoas sintam a força da lei sejam punidas para que isso sirva de exemplo e que outras pessoas não façam mais mas eu entendo a sua bondade infinita que entende que poxa mas para que fazer isso não é só ele etc mas eu aqui do meu lado eu fico indignado de um jeito que vocês não tem ideia né deixa eu fazer uma pergunta Padre nós vamos estar juntos Eduardo vamos lutar para que isso seja superado e nós precisamos fazer aquilo que o Papa Francisco tem pedido vamos fazer uma onda de amor uma onda de solidariedade vamos fazer com que o amor vença através de testemunho de presença da convivência e de estarmos enfrentando eu acho que demos um passo importante identificando chegando a pessoa porque isso também vai também inibindo as pessoas de estarem fazendo essas coisas porque sabem que existem aparatos que identifiquem eu acho que já ser identificado e ter que comparecer diante da autoridade pública autoridade policial e dizer fui eu que fiz mesmo já é uma situação que mostra de que não podemos aceitar viver numa sociedade marcada por ameaças por injúrias por difamações por calúnias e por maldade nós temos que fazer um caminho de humanização da vida e esse é o caminho que o ICL é comprometido e que nós todos juntos estamos comprometidos vamos humanizar nossa vida o presidente Lula fez um tweet também em solidariedade ao padre Júlio a gente vai colocar na tela e vai ler para vocês ele diz minha solidariedade ao padre Júlio que recebeu ameaças criminosas inaceitáveis hoje cedo na porta da igreja isso foi sábado tá esse tweet de sábado então em São Paulo um fiel seguidor dos princípios de Jesus o padre Júlio Lancelotti é uma referência no acolhimento no cuidado de quem mais precisa sobretudo das pessoas em situação de rua na capital tenho dito que não podemos tolerar a cultura do ódio no nosso país precisamos virar esta triste página da nossa história mais amor e solidariedade menos ódio e egoísmo é disso que precisamos no Brasil e no mundo muito bem tá aí então o tweet do presidente padre Júlio a gente agradece demais o seu tempo que a gente sabe que é preciosíssimo aí na sua obra de conversar com a gente hoje sinta-se abraçado por todos nós estamos contigo e nosso espaço tá aberto pra sempre aqui pro senhor muito obrigada e boa semana obrigado boa semana abraço imenso pra vocês e que Deus abençoe a todos estamos juntos estamos juntos benção recebida que benção aliás começar com ele essa semana que bom que bom bom gente vamos falar da estreia no ICL tem mais estreia a gente não se cansa aqui de estrear não vamos cansar não a partir da uma da tarde começa o curso hoje então astronomia um olhar para o céu com o professor doutor Alex Cavalieri Carcioff é um curso de introdução preparado especialmente para quem não possui nível superior ou seja para todo mundo aprender aí mais sobre as mais recentes descobertas nessa área cheia de mistérios fica o nosso convite para você então lembrando que isso é nos cursos do ICL não é nos canais do Youtube não é só para as pessoas saberem que isso é disponível só para os membros e membras do ICL todo mundo pode ser membro e membro quem não tem dinheiro para poder pagar a mensalidade que é simbólica é só ver na página icl.com.br um dos parceiros são mais de 50 para pedir uma bolsa e quem puder obviamente pagar o valor simbólico é isso que mantém tudo aqui então quando a gente fala dessas estreias aqui que a gente tem falado de estreias como detalhes em detalhes sinapse etc que são nas nossas redes mas essa aqui especificamente é dentro dos cursos do ICL são mais de 220 cursos então por isso que a gente está estreando toda hora tem sempre curso novo curso novo icl.com.br para você que não é inscrito ainda diga e se não quiser nem digitar está aqui em cima o QR Code aqui em cima o QR Code para você só apontar a tela no seu celular você vai direto lá para o ICL para fazer a sua matrícula e virar um aluno do ICL e colaborar com tudo isso que a gente constrói aqui no Instituto do Conhecimento Liberta é isso querido vamos trazer a Mila Burns então para a gente conversar agora vamos lá então Mila bom dia para você a gente já falou aqui rapidamente o Edu na abertura do programa sobre o seu tema e aí de certa forma a gente viu falando bastante sobre isso também quando a gente falou do voto do Zanin mas a gente quer te ouvir então porque o que a gente estava dizendo aqui é que enquanto o STF julga a descriminalização da maconha os Estados Unidos alcançam um faturamento bilionário com a taxa da maconha a Mila vai explicar melhor para a gente mas são quase 3 bilhões de reais o equivalente a 14 bilhões quase 3 bilhões de dólares o equivalente a quase 14 bilhões de reais a Mila vai trazer para a gente mais informações mas é uma avaliação que conta os Estados Americanos que tem impostos específicos mas essa é uma arrecadação que pode ser muito maior né Mila conta para a gente bom dia bom dia Vivi bom dia todo mundo bom olha antes eu acho que é importante a gente deixar claro que não é só progresso aqui nos Estados Unidos também não é uma situação quase dicotômica porque a lei federal continua considerando o uso da maconha ilegal seja ele medicinal ou recreativo inclusive se embasa em argumentos muito toscos como os que a gente viu aí na discussão no Brasil dizendo às vezes que não há pesquisa científica mostrando que o uso é benéfico coisas desse tipo que a gente sabe que não são a realidade em 2023 mas a situação nesse momento aqui é que 23 estados e o distrito de Colômbia onde fica Washington na capital tem uma visão bem diferente dessa visão da legislação federal e já legalizaram o uso recreativo da erva o medicinal já é provável em 38 estados isso não só porque os estados têm uma enorme independência em relação à legislação federal mas também é por causa de duas leis o ato da agricultura de 2014 que liberou o plantio da maconha para pesquisas científicas para universidades e a Farm Bill a lei da fazenda de 2018 que liberou o cultivo pela lei federal mas essa discussão começou muito muito antes em 1906 já tinha a lei regulando a venda da maconha em 1937 teve o ato fiscal da maconha que estabeleceu o imposto a ser cobrado sobre a venda da erva mas essa lei foi derrubada em 1969 ou seja a história dos Estados Unidos no século XX é entreneada por discussões sobre a venda e o consumo da canábis estou contando tudo isso para mostrar que é a mudança na legislação que permite os avanços da pesquisa científica da medicina e por que não dizer como você falou aí da economia do país o dinheiro arrecadado com a venda da canábis em alguns estados já é uma receita em impostos maior que por exemplo que vem da venda de bebidas alcoólicas essa reportagem que vocês estão vendo da Folha de São Paulo da Fernanda Perrin calculou aí que o país já arrecadou quase 3 bilhões de dólares mais ou menos 14 bilhões de reais em impostos e olha Vivi como você falou isso obviamente é só nos estados onde a venda recreativa é legalizada esses 23 aí porque o uso medicinal não entra aí nesse cálculo desses impostos para ter uma ideia do valor total arrecadado com o imposto sobre a herança no Brasil o valor total foi de mais ou menos 10 bilhões de reais no ano passado então é um potencial enorme no Colorado em Nevada o imposto recolhido com a venda da canábis já representa 1.7% da receita total do estado como é que essa taxação é feita os estados tem modelos muito diferentes de taxação alguns ainda nem estabeleceram o sistema na verdade porque a regulamentação aconteceu mais recentemente mas a maioria tem um modelo que cobra em cima do preço de venda no Missouri por exemplo são 6% no estado de Washington esse valor já salta aí para 37% no Alasca cada parte da planta a flor tem uma taxação diferente sabe mas o que eu acho interessante a gente pensar é que apesar de todas essas diferenças no sistema e como é taxado é um volume muito grande de dinheiro e um dinheiro que vem sendo usado de uma maneira muito interessante muito vai para investimentos em educação infraestrutura de escolas para segurança pública e para programas de prevenção ao abuso de substâncias o que parece quase uma ironia se eu uso o dinheiro da venda de uma erva que ainda é ilegal em boa parte do mundo para cuidar de pessoas que sofrem com vício em drogas legalizadas como álcool e os opióides que aliás acabaram virando uma tragédia para a saúde pública americana em 2021 mais de 100 mil pessoas morreram aqui por overdose de opióides e eu me dei o trabalho de procurar o número de overdose por uso de maconha aqui e achei a morte de um adolescente ligado ao consumo de produtos comestíveis então assim a gente está falando aí em 100 mil mortes e uma morte que eu encontrei ligada a isso claro com alerta de que a cannabis como qualquer entorpecente deve ser regulamentada né gente então é mais uma vez a gente volta a solução para qualquer problema acaba passando pela regulamentação e pela legislação de leis eficazes também é interessante notar e lembrar aqui que há várias pesquisas indicando que nos estados americanos onde a cannabis foi legalizada as mortes por consumo de opióides caíram então o que a gente tem aí em relação a números só demonstra a importância desse debate e a importância de um debate consciente com base em números com base em evidências científicas e a gente já tem graças a Deus muitas dessas evidências em mão muito bem Mila foi ótimo falar contigo então bacana e que sirva de exemplo aqui para o Brasil né importantíssimo isso vamos lá então Mila a gente se reencontra essa semana tá um beijo para você e bom trabalho beijo bom trabalho para vocês e boa semana obrigada muito bom gente olha só a gente falava agora do Mauro Cid né ele já chegou à sede da Polícia Federal então onde ele presta depoimento hoje mais um depoimento dessa vez né o depoimento dele é sobre o depoimento do Walter Delgatti tudo que ele trouxe ali em relação às urnas eletrônicas a participação ali dos militares então vamos ver o que sai aí desse depoimento lembrando que na semana passada ele prestou um depoimento na CPI do 8 de janeiro não falou nada mas na Polícia Federal ele tem que falar não tem essa coisa de não vou falar não vamos ver e lembrando para vocês então que a gente vai repercutir essa essa fala dele esse depoimento dele na Polícia Federal hoje a partir das 6 horas da tarde no ICL 2ª edição tá então fica com a gente que a gente vai falar bastante sobre isso vamos entender o que sai desse depoimento do Mauro Cid deixa eu chamar já para cá então o Juca Kifuri para a gente conversar Juca querido bom dia para você bom dia nosso tema hoje nosso tema hoje é Ronaldinho Gaúcho é Lira o Edu até falou bastante na abertura do programa de hoje mas a gente quer conversar contigo também eu vou recuperar só para quem perdeu tá o Juca vamos lá então o empresário pernambucano Eduardo Leite conhecido como Ventola que já foi preso pela Polícia Federal acusado de desviar 600 milhões de reais em obras federais para financiar campanhas de políticos do PP em Alagoas inclusive do Arthur Lira está sendo apontado como sócio oculto do jogador Ronaldinho Gaúcho em um site de apostas a relação entre os dois está sendo investigada pela CPMI das criptomoedas aliás ele tinha que ter o Ronaldinho Gaúcho prestado depoimento na CPMI mas não foi na CPI ou melhor mas não foi por conta do mau tempo né Juca então ele já faltou duas vezes o tempo está muito ruim em Porto Alegre olha em primeiro lugar eu queria William e Vivi eu não sei se vocês já tocaram nisso mas eu não quero deixar passar despercebido na semana passada a dona Dilma Rousseff foi absolvida das pedaladas não se deu o devido destaque a isso na nossa imprensa em geral né porque era para ser manchete principal da primeira página Dilma não pedalou porque lembremos as pedaladas justificaram o impeachment Mandela não é eu pergunto dona Janaína Pascoal continuará dando aulas na faculdade de direito no Largo de São Francisco sendo uma das signatárias do pedido do impeachment professor meu Deus do céu agora me foge o nome dele o William Vivi me ajuda o jurista advogado famoso filho de um outro grande advogado Miguel Reale Júnior vai pedir desculpas doutor Hélio Bicudo morreu foi usar o doutor Hélio Bicudo já estava velhinho e foi usado naquele episódio mas eu pergunto o que dirão essas pessoas que moveram aquele processo e que estão sendo hoje contestadas pelos tribunais superiores e não ela é inocente nisso continuará dando aula dona Janaína eu gostaria de saber quanto a Ronaldinho Gaúcho eu assisti o depoimento do irmão dele que na verdade é o dono dele o também ex-jogador de futebol Assis vocês sabem que na vida do Ronaldinho Gaúcho há um drama o Assis que jogava no Grêmio e que surgiu como grande jogador e que teve uma carreira muito curta porque se lesionou mas dos primeiros bons dinheiros que ele ganhou ele deu uma casa para os pais com piscina e o pai morreu afogado nessa piscina o Ronaldinho tinha coisa de 10 anos o Assis virou o pai do Ronaldinho e infelizmente um pai como o Neymar pai impediu o Ronaldinho de crescer o Ronaldinho até hoje fala e age feito uma criança é quase inimputável você conversa com ele e você fala não é possível ele só ri ele quer saber de pagode de futebol ele é uma coisa assim muito infantil infantilizada e o Assis deu um depoimento que eu supus que ele fosse sair preso da CPI porque ele dizia que o Ronaldinho tinha um contrato com a R9 Watch não com a R9 Corporation aí o parlamentar perguntava mas a R9 Corporation e a R9 Watch são da mesma pessoa? são aí ele só tinha contrato com um não com o outro é então peraí veja esse vídeo aí apareceu um vídeo do Ronaldinho falando da R9 Corporation e não falando de relógio mas veja ah sim é mas era para vender relógio e outras perguntas ele não respondia se dava porque tinha o habeas corpus dado pelo STF para não se autoincriminar então o fato de ter gente graúda políticos liras não surpreende como não surpreendeu que tivesse volto a dizer no escândalo da máfia da loteria esportiva em 82 tinha tava sim de político que participavam das quadrilhas de manipulação de resultado ou para fazer dinheiro de campanha ou para fazer dinheiro para enriquecer por si mesmo então não me surpreende nem um pouco que um dos cabeças disso tenha contribuído para campanhas do senhor Lira que puxa vida é tal história depois do que o senhor Lira é acusado de ter feito com provas materiais com a ex esposa que mais esperar dele né nada nada de bom nada e como disse o Edu pra gente né Vivian tudo interligado né então a gente vai conectando as pessoas e vai vendo que tudo tá interligado e tudo acaba passando pelo próprio Arthur Lira né um dos principais problemas do país um problema sem solução né não tem o que fazer com o Arthur Lira ele é super poderoso vai continuar sendo mesmo tudo acaba passando pelo Arthur Lira de todas as CPIs todas vão acabando citando o Arthur Lira de algum jeito né Vivian de algum jeito sim é como o Edu falou como é que é da floresta encantada né da árvore você vai passando vendo a mesma árvore sempre a mesma árvore é o Arthur Lira não é uma coincidência mas como diz o deputado Braga do PSOL um dia o Lira cai como Cunha caiu não tem jeito não é possível que não caia um dia cai é isso vamos esperar né Juca vamos ter esperança tá bem Juca querido obrigado então bom comecinho de semana pra você a gente se reencontra por aqui na sexta-feira beijo Juca é isso até beijo querido bom vamos lá minha gente deixa eu começar aqui chamando os nossos próximos destaques então olha só a gente tem o videocast em detalhes com a Gabri Varela já já agora terminando aqui o nosso ICL ela vai conversar com a jornalista Adriana Ferreira Silva sobre a reforma na lei de cotas pro congresso e na educação superior tá então a gente tem o em detalhes já já daqui a pouquinho tá bom ó lá a gente vai falar de Lira de novo então você fica aí como nosso convidado a partir das dez e meia da manhã e na sequência a gente tem o ICL Mercado e Investimentos com a Débora Maganha e com o André Campedelli também esperando por vocês aí meus amigos já já começando também vamos lá deixa eu agradecer a nossa audiência muito obrigada a Lúcia Lenida Silva o Gustavo Albuquerque Beatriz Souza Alisson Pereira Carol Ribeiro Hélio Carmelo Flávia Rosa Luan Sensi Valquíria Mendes Helder Garcia hoje representando aqui a nossa audiência super obrigada a todos vocês que fizeram esse ICL junto com a gente e deixa eu aproveitar que também a gente tá nos minutos finais não falta um tantinho pra mandar um salve especial pro Guilherme Amado nosso querido parceiro aqui de programa que tá em licença paternidade nasceu a primeira filha dele gente a Manuela a gente vai colocar uma foto aí pra vocês olha lá que bonitinho a família toda reunida parabéns Gui vida longa muita saúde meu querido a gente fica feliz demais em dar essa notícia aqui em breve ele volta gente ele agora tá mergulhado nas fraldas mas com certeza não esqueceu os 17 mil e-mails e a equipe dele no Metrópolis trabalhando a coluna segue firme e a gente vai sempre chamar os destaques por aqui e falando em destaques essa semana vem aí né quinta-feira dia 31 dia importante a gente vai falar bastante dele aqui esses depoimentos em massa que a gente vai ter de Bolsonaro né a micareta de depoimentos só mandar um beijo agora com o nome correto pra Manuela filhinha do Guilherme Amado pra família toda espero que eles tenham levado a caixa com os 17 mil e-mails pra outro quartinho pra deixar um quartinho pra Manuela ficar tranquila certamente isso vai acontecer e é isso Víbia fazer dois destaques o primeiro deles o Juca citou sobre essa decisão que diz que a Dilma não pedalou então o motivo pelo qual o impeachment aconteceu não era um impeachment válido juridicamente o PT vai entrar com um pedido pra que o mandato da presidenta Dilma seja restabelecido não a presidenta Dilma não vai voltar pra presidência é um ato simbólico como aconteceu por exemplo com o João Goulart depois que a ditadura tomou o mandato do João Goulart mesma coisa acontecendo aqui só pra Dilma ser reconhecida uma presidenta legítima até o fim do seu mandato então aí tá importante esse registro feito aqui vocês tão vendo ao lado a matéria da Folha de São Paulo e isso que você falou Dilma Víbia realmente é importante você é tão importante quanto a Dilma Rousseff pra mim mas é Víbia Víbia e realmente esse dia 31 vai ser muito importante essa micareta de depoimentos todo mundo colocado frente a frente pra que a Polícia Federal consiga encontrar possíveis contradições nos depoimentos dos oito envolvidos nesse escândalo da joia certamente muita gente complicada gravemente já em especial os ajudantes de ordem de Jair Bolsonaro mas o que a gente quer é isso né que o Jair Bolsonaro que a Michele Bolsonaro que o Assef agora sejam punidos por envolvimento nesse caso terrível de roubos de presentes presidenciais e a posterior venda desses presentes pro benefício do Jair Bolsonaro Víbia é isso aí já vai ser ele já foi intimado Bolsonaro eu tava recuperando aqui pra lembrar né porque tantas vezes mas ele já foi intimado seis vezes mas acho que é o quinto depoimento dele a Polícia Federal esse ano né se eu não me engano é isso mesmo gente são o Jair é o quinto depoimento e contando né bom vamos aguardar então lembrando que a gente repercute todas as notícias de hoje gente principalmente agora esse depoimento do Mauro Cid a Polícia Federal ele chegou nesse momento a poucos minutos na Polícia Federal prestando depoimento aí sobre o depoimento na CPI e também na Polícia Federal do Walter Delgatti com envolvimento aí de intromissão nas urnas eletrônicas e a gente lembra que isso vai ser repercutido bastante hoje na segunda edição do ICL com a Gabi Varela com os nossos dois queridos Chico Sá e Chico Pinheiro aí no comando do programa então a partir das seis horas da tarde você é o nosso convidado pra repercutir junto com eles vamos ficando por aqui então minha gente amanhã a gente volta começamos o nosso dia com o Desperta e Leandro Demoria a partir das sete horas da manhã e na sequência a gente tá por aqui firme e fortes é isso aí juntos vamos nessa então um grande beijo pra vocês e até amanhã tchau gente valeu Música Música